BAN TV, a TV da Música Eletrônica, batendo pra ti, DJ BAN BAN TV, a TV da Música Eletrônica, olha, hoje sexta-feira, um dia especial porque de acordo com a nossa agenda aqui eu vou fazer uma viagem, então a gente precisava gravar alguns programas e hoje nós tivemos aqui uma abertura na nossa escala, quando decidimos fazer um programa especial com ele que sempre fica aqui do meu lado esquerdo, Eli Anderson Farias, que não está, porque o lado esquerdo é o lugar onde ele sempre fica, então colocamos o cara do lado direito para fazer um batendo de prato especial com esse homem que está pior que os DJs da atualidade aí, só anda com o Pedravi no bolso, já tudo preparado O cara já estava com as músicas prontas, parecia que ele sabia de toda a história Foi pego de surpresa, filhão? Totalmente Ah, vai, você está me enganando, hein? Não, pior é que não Bom, vou fazer aqui uma breve apresentação desse cidadão aqui, né? Estávamos lá na DJ Band, endereço antigo ainda ali na Paulista com a Consolação fazendo o filtro de um programa, aliás de um campeonato de DJ e nesse filtro, aliás a Band só cediu espaço, só cediu espaço e aí me chega um cara com a muleta lá e fala, pô, onde você vai, velhão? Ah, eu vim tocar aí, vim participar do funil, da peneira Como você vai participar? Você toca? Ah, toco, tal, e bem, não sei o que Aí o cara começou a falar que já me ouvia no rádio, já tinha conhecimento da minha pessoa e tal Fizemos uma breve amizade e aí essa amizade perdura até hoje, graças a Deus Mas entramos num relacionamento trabalho, né? Porque foi, porra, velho, você sabe tocar, por que você não ensina outros deficientes visuais a tocar? Então, segundo consta a visão que ele não teve nesse momento, às vezes não tem Ele falou que eu tive E aí nós criamos o primeiro curso para DJs deficientes visuais do Brasil, talvez no mundo Onde ele já ensinou a arte e a manha da discotecagem para mais de 30 alunos Com apoio do programa Vai, por dois anos consecutivos, né? E, porra, é um cara que a gente se espelha muito aqui nele É um cara que gosta de música pra caramba Um cara que toca direito, de verdade Toca de verdade mesmo, ouvidão e tal Nada de põe no tempo aqui pra mim, me ajusta aí, não tem nada disso não E os alunos dele também Os alunos dele também toca tudo certinho De entrar ali no tempo certo da música Não ficar ajeitando o tempo pro cara Não, o cara é fantástico E aí surgiu também a oportunidade dele estar fazendo o Batendo Prato aqui com a gente Ele é o nosso segurança É a nossa entidade É o cara que fica aqui Mas hoje foi pego de surpresa Quando foi pego para fazer o Batendo Prato como convidado Certo, doutor? Muito obrigado Você tá preparado ou não? Pense que sim Lógico que tá Porque eu falei assim, aí Anderson, tá com as músicas aí? Lógico que eu tô Então o cara já vem preparado, é isso aí Ô Anderson, primeiro lance que eu quero saber de você é Você, eu acho que muitas pessoas querem saber Eu já sei, mas vou saber Você já nasceu com a deficiência visual ou não? Nasci com glaucoma E enxergava mais ou menos É o que a gente diz, né? Quando a gente pode separar as pessoas cegas As que não enxergam nada Sim E as que tem alguma coisa que a gente chama de baixa visão Quer dizer, o indivíduo enxerga um pouco Então eu tinha a tal da baixa visão Então eu nasci com glaucoma Até o meio dos anos 80 Eu fiquei só com glaucoma Depois eu peguei catarata E mais no final da década O seradicórnia Egoísta Que isso tudo pra mim Então na verdade é isso aí Sobre a deficiência é isso Eu nasci mais ou menos cego E depois fiquei cego de vez Caramba E essa história do mais ou menos Eu tô falando com você aqui Tô moderando Eu aviso isso pra todos os convidados Preciso te avisar ou não? Não, porque eu nem vou saber Que você não tá olhando pra mim Muito bem, muito bem Então é o seguinte E aí você Você já era ligado à música? Ou o que que te levou a passar a... Gostar de música eu acho que é uma coisa normal Pra todas as pessoas Mas parece que você é muito mais ligado Do que o normal, vamos dizer assim Na verdade logo que eu fiquei cego Aquela história de ver desenho Sei lá, Panteira Corderosa Eu tô em gerra Aquelas coisas que passavam ali Tinha perdido a graça E aí eu tive que começar a me ligar Na verdade eu comecei a me ligar em música Por isso aí A TV perdeu a graça Até porque quando eu enxergava Eu precisava chegar muito perto do monitor Sei lá, encostar a cabeça lá na tela Pra ver Então, como eu disse Enxergava mais ou menos Aí quando eu fiquei cego Perdeu a graça Novela, sei lá Passava naquela época Era uma ação ilimitada Que eu gostava pra caramba de ver Quando eu enxergava Aí quando eu perdi a visão Perdeu a graça E aí, mais ou menos ali em 87 Eu fui estudar num colégio Só pra crianças cegas E aí eu cheguei lá A molecada já tudo com rádio na mão Ouvia Ouvia ali Jogo de futebol Que aliás até hoje é muito mais legal Você ouvir pelo rádio Porque A narração, né? O cara narra todos os detalhes E os colegas cegos ali Já ouviam muita música Então foi ali Que eu comecei a me ligar Falei Pô, todo mundo ouve música Toca instrumento Legal Foi por ali Mas e aí Você tentou tocar instrumento? Tentei, cara Mas eu sou muito ruim Eu tentei violão Lá mesmo dentro da escola É E mais, sei lá Recentemente em 2004 Tentei tocar bateria Mas Não rolou? Muito ruim Mas a bateria você tocou na sua casa Ou você tentou tocar já? Não Fui pra uma escola Fui tentar mesmo Pegar a metodologia O cara ficava falando Quando tava perguntando assim Da sua casa Não a sua casa agora Porque você já é casado Mora sozinho Mas na sua casa com a sua mãe Porque já deve ser uma complicação A mãe Ter um filho baterista Mais um filho cego Baterista Que pô Ia tocar Até pegar a mãe, né? Eu já morava sozinho Então Só os vizinhos que reclamariam Porque era condomínio Era apartamento Mas aí não deu certo Pra felicidade de todos Pra felicidade Não rolou Pra felicidade de todos Mas aí você se tornou o DJ Mas peraí Óbvio que É, a gente deu um pulo gigante Deu um pulo gigante Deu um pulo gigante Foi só pra responder a questão Exatamente Mas então Mas o lance de gostar da música Você viu que não deu certo Pra parada acústica Né? E Quando que você De repente percebeu Que seria possível Fazer a parada mecânica Mas antes disso Antes disso Eu queria saber Que primeira música Você vai tocar aqui No nosso Batendo Prato Nesse bate-papo Né? De personalidades De pessoas que a gente gosta muito E traz aqui Pra conversar Que primeira música Você vai tocar E por quê? Hum Olha só Tá aí de fundo O Traje a Rigor Cara, eu nunca tinha reparado Que essa música Tem o começo De uma simulação De uma praia Ali Tem, 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 tem E eu falo assim Pô, essa música Tá estranha Mas eu vou te contar Porque você não tinha reparado A gente não tá usando vinil Mas essa aqui é a versão 12 polegadas Ó, vai tirando aí Vai tirando O disco, né? O disco, né? Teve um probleminha com censura Que é do mesmo álbum Que tem Mary Lou Sim E aí Ainda era ali Meio dos anos 80 Então o disco foi censurado Então o single, o promo Chama Liberdade para Mary Lou Então é 12 polegadas 45 rotações Aí esse aqui é o lado B do disco Então é uma versão estendida É gigante pra caramba Esse nós vamos invadir a sua praia Então quer dizer Eu citei ali o lance da escola Então a molecada ouvia aquelas coisas ali Claro, eu entrei lá em 87 Mas um pouquinho antes disso Tinha um primo doido Que no interior teve uma rádio pirata E aí aquelas histórias Que a gente abordou Algumas vezes no programa A galera fica Pô, eu queria saber Como é que o cara tava dentro Do rádio Como é que falava Então eu ficava também com essa E ele tinha uma rádio pirata No interior E já tocava lá Aquelas bandas de anos 80 Então na verdade foi isso Mais tarde, lógico Eu fui atrás de pesquisar Esse lance do disco de vinil Eu tenho esse O vinil mesmo Do traje Então quer dizer Eu ouvia tudo aquilo Que tava ali Que nem RPM Nessa época aí Pera, 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 pera Pera, pera, pera Pera, fala, fala Segura aí nessa época aí Porque você é um cara bom de memória Certo? Certo Qual que é a macumba Que você faz aí Pra saber a música Que você vai tocar Aí, tudo bonitinho Porque se já é Uma grande dúvida Para as pessoas Vai, eu vou falar Não tô falando Que você é anormal Mas para as pessoas Para as pessoas normais Entender o que o DJ faz Porque ele ouve Duas músicas em simultâneo E tal Já é uma dificuldade Para as pessoas entenderem E no seu caso Que é um deficiente visual Que tá aí com a sua tela Que você não tá enxergando Porra nenhuma aí Isso E o que que você faz? Na verdade Eu tô sim Usando um software Que vou dizer assim Vai, genericamente É um software Para discotecagem mesmo Que é o software Que eu usaria Com a minha controladora Mas aí no computador Tem um programa Um software Que a gente chama De leitor de tela Ele é o meu O meu monitor Então ele tá conversando comigo Esse fone Que eu tô ouvindo Na verdade, gente Eu não tô ouvindo a música Eu só ouço O computador falar Então se eu quiser Tocar o traje a rigor Eu sei que é o deck Da direita E o RPM O deck da esquerda E aí o capetinho O influenciador Ele fica falando aí O traje a rigor Na verdade nesse momento Não porque as tracks Já foram carregadas Mas quando eu vou procurar Ele fica lendo tudo pra mim Ou seja Esse cara Ele deve ter uma velocidade Que quando você não tem Ainda total conhecimento Ele vai falando mais lento E depois você pode ir acelerando Você pode colocar no 100 No 100? O que que é 100? 100 é E como é que ele fala? Você já falou com alguém De Da Ilha da Madeira Já falou com o espanhol Pô, tá aqui Já falou Não, não, não Parece que os caras Estão brigando com você A galera do interior de Portugal Fala muito rápido Hora apoio Não sei o que É mais ou menos isso Não sei se você já falou Com alguém de Portugal Bastante Então Imagina O software é mais ou menos aquilo E você Brasileirão Não tá acostumado com aquilo Você não vai entender Entendi Então se eu mostrar isso aqui Pra qualquer pessoa que enxerga O cara vai falar Meu Não dá Não tô entendendo Esse cara é louco Além de cego é doido É E aí imagina isso Se no ambiente de música O som no talo E aí eu tenho que procurar A track lá Ouvir no computador Claro que quando eu crio Um playlist Sei lá Vou tocar 12 músicas Naquele tempo lá De uma hora Aí hoje eu já fiquei mais esperto Eu monto um playlist E aí eu não preciso ter contato Com o computador Faço todo o carregamento Via hardware Só pela controladora Que legal É vale lembrar que hoje Como a gente pegou o cara De surpresa Ele não está com a controladora dele E aí Anderson Mas você não consegue ouvir aí No seu Windows Media Windows qualquer coisa iTunes qualquer coisa Ele porra Dá mas não dá Mas acho que dá Pra fazer não sei o que Então É mais uma Mais um desafio Pra esse cidadão De ele fazer o negócio Correto aí Muito bem Tá e a música que você estava tocando Continua tocando então Pra gente aí RPM Ah era o RPM Por favor Por que que está tocando RPM Também Na verdade não tem nada especial Só porque eu ouvia Aquele monte de bandas Nessa época aí Nem sabia o que era remix Nem sabia que os caras Tinham chegado Onde chegaram Por conta de um remix Que um tal Silvio Miller Fez mais tarde Quer dizer Não sabia de nada disso Eu ouvia porque Estava na moda ali né RPM Legião Urbana Ultrágico Como eu já Aliás Silvio Miller Tá Nós estamos fazendo um programa aqui Você acha que É comédia Certo Silvio Miller já mandou Uma pergunta pra você rapaz Vixe Aí sim Olha aí Olha aí Você imaginou que um dia Alguém Você ia Tá vendo Olha como o mundo dá a volta Assim amigão Cara você vai fazer eu chorar aqui de novo Como eu já chorei Nas confraternizações da banda Não vem chorar aqui não Qual foi a pista que você tocou Que você sentiu mais a vibração do povo Que eu achei É nesse sentido Porque assim Você não tá vendo Porque assim Quando a gente fala Feeling Você tá olhando a pista Você tá olhando a pista Você tá vendo o que tá acontecendo E tal Não sei o que O seu feeling é só o ouvido É a galera Se a galera estiver dormindo lá Sem se falar nada Ou se você tocar uma balada Pra mudo Você tá fudido Não é isso Pô mas o mundo grita cara É então Pô mas você não sabe Se o cara tá gritando Que tá pegando fogo Ou se tá acontecendo qualquer coisa Então Nesse sentido aí Você citou no início do programa O campeonato É A eliminatória do campeonato DJ Test Bom Não podia falar agora Já falei É Embora não tenha sido O campeão da noite Mas foi muito louco É Porque a galera Eu fiz um set de músicas Cantadas em português Então além de tudo A galera sabia o que tava tocando Sabia cantar Então Foi Foi bem baba Bem comercialzão Mas Aquilo foi muito legal Porque Eu pude Ter uma ideia De que a galera Tava acompanhando Porque a galera Tava sentindo ali a música Então O DJ Test Foi 2011 A eliminatória Foi bem legal Eu não fui o campeão Daquela seletiva Mas só duas pessoas Na ocasião Foram citadas No site do campeonato O cara que ganhou Que foi o Tony K Sim E eu Porque eu levantei Segundo eles disseram Eu levantei a galera Também eu já toquei Esse lance de campeonato É maluco Porque você pode tocar Dependendo da ordem do sorteio Pra ninguém Ou pra muita gente Naquela noite Eu fui o oitavo E eu toquei Já era Três e pouco da manhã Então a casa Já tinha um público E aí Isso fez parte Então do campeonato Lá Exatamente Que legal Exatamente Agora de resto É que normalmente Eu tô em eventos sociais Então geralmente É um pouco mais fácil Você ter no controle Ali a galera Porque você já Abri foco O cara antes O que vai tocar Sabe que Lance de eventos Mas algo muito maior Está por vir Amigo É? É Tomara Cuidado aí onde você está sentado Algo muito maior Está por vir E em eventos sociais Você já abri foco O cara Dificilmente você vai errar Eu costumo Meu Teve um evento social Que eu fiz Que foi muito ruim O dono da festa Queria que A música O dono da festa Queria que a festa Fosse só pra ele Ele pediu música eletrônica Que eu não conhecia Sério? Que eu tive que Mas se nós tivemos aqui Você é o apresentador Do programa também Se nós tivemos aqui O caso da Sônia Que tocou pro cara Lá no 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 quartinho Lá né meu Aí Aí eu fui fazendo a festa Como um cara que ia De repente a noiva chega Ô Anderson Não está acontecendo nada Eu virei pra ela E falei Então fulano Eu estou tocando O que o fulano pediu Ela Ah não dá pra tocar Uma Ivete Sangalo Um MC Leozinho Eu falei Pra já Aí você tocou O que me salvou naquela festa Isso é uma coisa louca também De citar Sim Fazia nove dias Que o Michael Jackson Tinha falecido E eu tinha um DVD Quanto tempo? Nove dias Nove dias Fazia nove dias Que ele tinha Então estava aquela Comoção interplanetária De que o cara morreu Aí ela falou Não dá pra fazer nada Eu falei Eu vou projetar os clipes Do Michael Jackson Eu parei a festa Eu parei a festa Ou seja Você Você Segueta projetou Eu mandei É Tinha um projetor Que a gente tinha acabado De mandar A retrospectiva dos novos Eu falei Vou aproveitar Essa máquina Olha aí Olha aí Esse é o nome da criatividade Vai tirando Vai tirando Aí no final Eu falei pro cara Ô fulano Desculpa aí Que eu transformei Sua festa No especial Do Michael Jackson Ele falou pra mim Foi que salvou a festa Aí O thriller Os 14 minutos Do vídeo do thriller Tocou inteiro Então quer dizer Salvou a festa Prepara mais uma música Pra gente aí Vai aí Anderson Bom Depois dos anos Ah tem outra coisa Que eu gosto pra caraca De anos 80 Que depois Quando ela veio no Brasil Mais tarde Eu fui nos seus shows Que é A senhora Madonna Pera aí Que eu tô procurando aqui Gente Eu vivi a cores O Laísla Bonita Bom E o Capitinha Tá falando aí pra você Tá falando aqui pra mim Olha lá O Borderline Bye Bye Baby Putz Tá chegando O Laísla Dress you up Pera aí Pera aí Ó tá chegando Atenção Hang up Vixe Pera Ai meu Deus do céu Essas coisas feitas ao vivo E a cores Você Você Tem certeza que a música Tá aí porra Tenho Então vamos Tenho Pera Então toque Chegou 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 Atenção Vai Aí Mas doido é o seguinte Ela veio em 93 Deixa ela tocar de BG E o adolescente E o adolescente Se dissesse pra minha mãe Que queria ir no show dela Ela iria me desverdar Por quê? Só mais não gosta de Madonna? Não Porque era caríssimo Né cara Sabe como era a vida antigamente Era um pouco tenso Tá voltando a ser tenso A crise A crise tá batendo de novo Aí 98 Baixa um pouquinho pra gente aqui Técnica Pô Isso 2012 e 2008 Quando ela veio Aí eu fui Olha que legal E aí Loucura né Porque assim Um cego no show da Madonna Um show É Não tô nem falando mal Mas tipo Ela não canta pra caramba Né Que era uma mulher que você fala Meio como ela canta Né Não é uma Whitney Houston Então por exemplo Mas eu sempre gostei Do som pop dela E o show dela Dela na verdade É uma coisa teatral Pro cara que enxerga É o telão É a plataforma que não sei o que O efeito especial Pra mim não tem nada disso Eu tô lá pelas músicas mesmo Sim Entendeu? Então E sei lá Se ela ainda voltar Eu vou de novo Vai de novo né Muito louco Você acha que ela volta? Será velho? Vai voltar com uns 60 anos Cara Putz Mas a mulher se cuida pra caramba Né Alimentação Macrobiótica É Ginástica pra caraca Acho que volta Você faz também isso ou não? Com essa pança enorme Até parece E um desses shows foi legal Porque quem abriu Foi o Gui Borato Vixe Aí eu me senti No paraíso Tá ligado? Madonna e Gui Borato Na mesma noite Foi muito louco Muito bem Olha E Fala mais aí Desse seu processo Até você Descobrir que você queria Fazer o som mesmo Pra galera Como é que foi isso aí? Bom Aí eu andava com uns caras Lá na escola Você começa a se enturmar Teve até um caso curioso Eu tinha que continuar Frequentando um oftalmologista O médico lá Pra ver a pressão do olho Não sei o que Não sei o que Mas já não era Deficiente visual? Ah Mas sempre tem né Os curiosos O cara quer ficar estudando O teu caso Ah ou de repente Já tá voltando É Você teve Rolou essa esperança? Em 2001 Ah é? Em 2001 Fui numa clínica Pátia de boi Assim E os caras Resolvo Aí você vai Paga uma bala pro cara E o negócio Dá em deferido Coisa que você mesmo Podia fazer Ou seja O cara promete Que vai resolver Mas não resolve porra nenhuma Aí No seu caso O cara falou 50% Mas bateu uma carteira sua E não resolveu Ou você nem seguiu? Na verdade eu Trampava numa empresa Que eu trabalhei bastante tempo Com tecnologia E eu tinha um plano de saúde Muito bom E esse plano de saúde Muito bom Me permitiu Ir numa clínica de boi Aí na Avenida Brasil Ah Que atendia uns caras Aí da política Não sei o que E aí você E aí eu senti Um pouco de firmeza Mas como eu já tinha feito Várias cirurgias Lá nos anos 80 A região da córnea Foi muito danificada Hum Entendi Então Não rolou O que tinha Já tinha um Azucrinando Já Então Falta só uma coisa Aqui dos anos 80 Que eu não posso deixar De falar dele Ó Assim é legal Quando você faz esse suspense E já sai tocando Isso é legal hein Muito Isso é legal É bacana É que é lentinho Começa lentinho Man in the mirror Mr. Michael Jackson Não vou tocar nada De thriller Billy Jean As que todo mundo tocaria E essa também nunca tocou Aqui no Batendo Prato É Acho que não Acho que não Se eu perguntasse aqui Vai junto que você O Anderson Farias O papagaio Anderson tocou essa? Não Man in the mirror Muito bem Muito bem E por que Man in the mirror? Sei lá Porque eu também ouvi ali Por ela em 87 Pode achar de Porra você é É foda hein Deixa a música tocar um pouco Pra gente aí Achava bonito Lentinha Não sei o que Meu Aquela fase Que você Sei lá Ficou cego Tá começando a ouvir música Nem você Nem quem tá acompanhando Vai saber Putz Como é que é ficar cego Começar a ouvir música Ah eu era criança Eu não tinha Nenhuma ideia De nada Bom Apesar que essa música É do álbum Bad É um álbum que vendeu pra caraca Então quer dizer Mais tarde eu vim descobrir Pô Eu vi umas coisas legais Quando eu era criança É caramba Antes de você então Trilhar nesse lance de DJ Você falou que você Trabalhava com o que? Você é formado? O que você fez? Foi paralelamente No final dos anos 90 Que já tinha participado De alguns campeonatos também Que a gente chega lá mais tarde Ah eu achei que não tava rolando E fui trabalhar de verdade Com informática Fiquei 12 anos E paralelamente Continuava fazendo as festas Não Então pera aí Então teve uma Festas sociais Teve uma Uma tentativa Antes de ser DJ Não estava rolando E aí você Foi pro lado É Aí eu resolvi trabalhar Porque Resolvi trabalhar Porra Agora você tirou todo mundo aqui Que tá vendo você Não pera aí Vou explicar Aquele lance que Você é adolescente Você tá na escola Minha mãe no caso Os pais querem que você faça alguma coisa Todos os meus colegas Malditos que Não enxergam Tinham ido pro lado da informática E os caras estavam ganhando dinheiro E minha mãe falou Não Você tem que fazer direito Igual o fulano Tem que fazer processamento de dados Igual o fulano É E aí quando eu fui Prestar vestibular Eu queria alguma coisa De comunicação Jornalismo Jornalismo Comunicação social Mas nem Não tinha nenhum infeliz De um cego Pra eu me inspirar nele Conclusão Fui fazer processamento de dados Fui fazer TI Não terminei Nenhuma das duas graduações Que eu comecei É Fiquei lá nessa empresa De TI por 12 anos Estagnado É Em 2009 O Michael Jackson Aí eu falei Tinha lá os colegas Acho que andava com os caras errados No começo Isso que eu ia perguntar Era boa influência Não Os caras ouviam Sei lá Joana Ouviam Adriana Aquelas coisas bem Bem Que a gente diria hoje brega Mas sei lá Meu As meninas vendiam pra caramba Disco Eram produzidas por Sei lá E as amigas Ouviam o que? As meninas Ah eu era criança Eu tinha 9 anos Sei lá Nem pensava Mas as meninas Eu via o mesmo pegado Tu vamo que você pensava Alguma coisa Tu vamo O que elas ouviam Não Nem sei o que as meninas Ouviam Digo Eu nem me envolvia Com as meninas Nessa época Então eu não sei O que elas ouviam Mas sei lá Ouviam o Rock 7 Ouviam o que que fazia No sucesso No final dos anos 80 Ah sei lá New Kids on the Block Tinha aquelas lentas Sei lá O Rock 7 Rolavam um espacinho ou não? Ah não sei Acho que não Acho que não Tá Aí Eu conheci um cidadão Lá na escola Que ele já era Um pouco mais velho E já era meio doidinho Que é o Roger Um abraço pra ele Sim Roger Marques Pô legal O Roger Show Ele é O Roger Teve aqui na banha Quando a gente citar o campeonato Da curto-circuito daqui a pouco Ele tem uma séria importância Nessa história toda aí E aí Eu tava lá ouvindo Minhas musiquinhas lá De Globo FM Acho que ninguém sabe né Ninguém lembra Que existia uma rádio Chamada Globo FM Que é a CBN Que hoje é a CBN No 90,5 Exatamente E aí Ele já ouvia Jovem Pan Tinha umas coisas legais Aí Ele Falou Meu Você gosta de música Aí Você precisa ouvir House House O que que é isso O diabo que é isso Aí ele Aí até parece né Que Eu vou dizer agora Aí ele mostrou pra mim Mas não era disco Não era fita cassete Não era nada Ele Ele me mostrou a Jovem Pan Lá A rádio Tocando Isso Caramba Eu já ouvi você dizer Que essa música Mudou a sua vida Pro negócio de DJ É verdade E pois é É Não é nem que é trivial né Mas meu Tecnotronic é Que eu tenho uma lembrança Tristíssima Já foi citado aqui Que o Vadão Tava lá no show dos caras né Alguém aqui citou Se não me engano Foi o Vadão mesmo 31 de agosto de 1990 Eu não estava no Ibirapuera Porque eu tinha 12 anos de idade E acompanhei pela Pan Tinha o Hot Mix De domingo à tarde Com o Irai Campos E o Emílio Surita E eles mostraram Um resumo do show Eu gravei isso Guardei durante muito tempo Em fita cassete Não pude ir no show Guardo a data até hoje Que eu gostaria de ter Lógico né Tinha 12 anos Mas eu já gostaria De estar lá nessa pegada Com certeza Mas depois ela Também O grupo veio pra cá Umas três vezes Ah Yaki de Key né A vocalista Pingou numa porrada de festa Acho que sim Inclusive se não me engano Nos revivals mesmo Toco contra a mãe Overnight Mas depois Recentemente não veio No Energia na Véia Tecnotronic Não veio Não Eram os revivals Da Toco Overnight contra a mão A vocalista né Yaki de Key Bom Aí beleza Mas você não vai tocar Uma outra música agora Espera aí cara Espera aí que já deu Aqui o primeiro bloco Calma meu Você tá pensando o que Batendo o Prato Quando você tá ali Do outro lado Deve demorar mais né É fácil né Daqui a pouquinho Tem uma pergunta Sabe de quem amigão Hã Cláudio Assef Não acredito É rapaz Você tá pensando o que Você acha que aqui A gente dorme no ponto Eu já fui ali Peguei umas perguntas já Do pessoal Firmeza aí Que eu sei que você curte O Batendo o Prato Volta já Volta aí Volta aí Volta aí Volta aí Olha você apertou Botão errado aqui hein cara Eu? Ah você parece que não enxerga Deixa eu ver se eu lembro Qual é a tecla que volta Pelo teclado Pera aí Olha isso Fita cassete Não parece Não parece Parece Tá mas eu não sei Qual é a tecla que volta Vai ter que ser daqui Tudo bem Então vai Tudo bem Tudo bem E você falou antes No programa Putz eu não sei Como é que eu vou Vou antecipar as faixas Ou adiantar É então agora ferrou Eu sei que é J ou K Na mão direita Mas daqui a pouco Bom Mas tava tocando New Order Round and Round Meu inglês de quinta série Não repare E aí foi nessa pegada Que o Roger me mostrou Tecnotronic Me mostrou New Order Tinha na época também Colcão Harry Holdini Ou a Beg Your Pardon Então foi aí que eu comecei Meu E era um colégio de freira Aí sei lá Tem aquelas músicas Que tem que cantar Obrigatoriamente na capela Na hora da missa Imagina dois cegos lá Doidinhos Com um walkman Aí a freira vinha falar com a gente A gente Que foi irmã E tal Não sei o que Fala comigo menino E eu tava lá ouvindo Mas as freiras não eram cegas Não Aliás elas tinham rodinhas Do pé Porque elas sempre estavam Onde não deveriam estar Quando a gente tava aprontando Isso aí E vocês também não viam Para saber Putz É Tem umas histórias cômicas Aí sobre essas histórias Ah é Pera Vai Conta uma pra gente Mas antes ó E aí queridos Tudo bem Queria saber da entidade Olha só Como que tá a intimidade O nível da coisa Queria saber da entidade Qual é a maior dificuldade Que ele enfrenta pra tocar Pelo fato de não enxergar Pergunta batida Talvez Ele já tenha respondido Mas eu não ouvi E é importante Até porque Muitas pessoas querem saber Aliás Aliás Tem um disco aqui Que nós separamos Você possivelmente Vai ver esse disco Um pouco estranho Porque nós estamos usando O chroma key aqui E é o azul Então talvez Fique um pouco estranho Mas tem um braille aqui E aí o Anderson Vai explicar um pouquinho mais Primeiro responde A pergunta da Cláudia Cef Queridão Ai obrigado Hein Cláudia Obrigado mesmo Aliás Cláudia Cef Já ouvia pelo rádio E depois aqui pela Na época que ela foi Apresentadora Do Clubtronic Verdade Verdade E É o que eu ia dizer Não sei Mas aí depois conheceu A Cláudia Cef Que tá muito legal Bom É que assim Eu sempre trabalho Com eventos sociais Dizer que eu já toquei em balada Foram mais nos campeonatos Tal A dificuldade Sempre vai ser Esse lance Do feeling Sabe o que que tá acontecendo Na pista né Sempre vai ser Eu já tive uma ideia Dona Cláudia De trabalhar com um ponto Tipo pra alguém Ficar falando pra mim Fulano Tá todo mundo sentado Não tá pegando nada Porque esse lance Sempre vai ser muito difícil É Aí quando eu faço Abertura de festas Sempre é um pouco mais fácil Porque na abertura Eu não preciso me preocupar Exatamente com o gás Da galera né Eu não tô num momento up Ou num momento down Do negócio Então É muito difícil Responder isso aí Cláudia Mas Quando eu tiver num evento Assim grande Que eu tiver no meio Da balada Tocando lá pras duas da manhã Eu vou usar um ponto eletrônico Pra alguém Ver o que tá rolando Porque se a galera Não gritar Eu não vou saber E geralmente O som tá no talo Os caras vão ter que gritar Muito Pra eu ouvir O que tá acontecendo Posso te dar uma dica? Diga Você sabe que eu sempre dou dicas boas É Vamos ver Não contrate um Um outro cego Pra fazer esse trampo Ah Essa dica é muito boa Porque Senão não vai fazer muito sentido Agora Eu não posso contratar um deficiente auditivo Porque ele não vai conseguir falar pelo ponto Né? Boa Ó O que eu acho legal aqui Do Anderson aqui É que ele sabe que eu sou cara de pau Eu sou bocudo mesmo E sou bocudo no meu dia a dia Com os meus filhos Com a minha família Com a minha sogra Eu sou assim o dia inteiro E o legal desse cara aqui É que a deficiência dele Ele leva na boa É um fato É uma coisa que Porra Faz parte da vida dele Sei lá De repente até Já passou na sua cabeça que Eu não tenho opção de Tá ligado Sair do armário Não Fulano fica escondido Eu não tenho cara Eu saí na rua Com a bengala na mão Os caras Puta ele é cego Então Nós não tenho opção de esconder Entendeu? Boa, boa Não, mas aí eu gosto também Dessa forma que você conduz Porque eu acho que é o melhor caminho Porra, né? Não precisa ficar se lamentando, né? As pessoas se lamentam por tanta coisa Ai, não tem o carro Não tem a bicicleta Do meu vizinho é mais bonito O caralho e tal E o cara aqui, ó Deficiente visual Faz tudo E mais um pouco Olha lá Ó, vamos falar aqui Da É Braille que fala Braille, isso O Braille que está aqui Na capa de disco Possivelmente não vai conseguir ver Porque não tem detalhe Mas está aqui E aí o interessante Que o Anderson tinha passado Pra gente aqui antes É que No caso Olha como eu sei ler Esse aqui, ó Tá escrito em Braille B Aqui, ó B Tá? E do outro lado Está escrito em Braille A Isso Por que que eu sei? Porque só tem dois lados do disco, né, porra? Muito bom Exatamente Eu não pus nada na beirada do disco, né? E você não colocou nada Cobrindo as letras Boa É, não Mentira Mentira Qual mentira? Vou fazer um agradecimento Pra minha mãe Porque quem você acha que Eu falava Mãe, não posso Já pensava em inclusão antigamente Mãe Fala pra mim onde tem um espacinho Pra eu não pegar o nome do disco Letra, qualquer coisa Porque se um dia eu estiver tocando Com alguém que enxergue O cara que quiser pegar o disco Ele tem que ver É Então eu pensava nos colegas, entendeu? Então Boa Homenagem para minha mãe E a capa Aí eu falava Mãe O Braille tem que estar Num lugar da capa Que não pegue Que não estraiga o desenho da capa Que não pegue o nome do disco Então Legal, legal Mas, mas o Anderson Aí, do jeito que ela colocou o Braille aqui Salve, engano Eu não sei É, é Existe Deve existir, né? Que pergunta idiota Mas eu vou fazer, foda-se Existe um formato De você Ler aqui Se a palavrinha Tá de baixo pra cima Ou de cima pra baixo Porque assim, ó Como é que tá escrito aí? Fala aí pra mim Que lado que estaria o disco corretamente? Assim Não, assim não, porra Como é que o disco tá lá na bancada Que você vai pegar? Então Exatamente por esse problema De que eu tinha que colar num lugar Que eu não podia estragar o desenho As partes escritas Aí dentro do case Esse ficava de ponta cabeça Assim Ih, caramba Então Aí ficava de ponta cabeça? Ficava de ponta cabeça Pô, é legal Mas não é, né? Porque eu podia puxar a sua capa E o vinil ficava E o vinil cair É, então É um problema isso Aliás Deixa eu cair É aquele CD pirata Que a gente comprou Do amigo Ah, não fala Não, espalha É o seguinte Tá, aí Aí tá escrito Nova Dance Então não tinha um padrão Que o disco tinha que ficar de pé Tudo certinho Daquele lado Pra O padrão era não estragar a capa Quando eu comprava os Piratinhas A 24 de Maio Tinha um padrão Porque aí a capa era Só aquele redondo Furado no meio Aí Daniel Ficava aqui em cima na ponta Aí todos estavam do lado certo Entendi Mas os que eram Tipo esse daqui Que é disco de gravadora Eu não podia zoar a capa, né? Eu tinha esse cuidado Que era um cuidado Teoricamente besta, né? Você chegou a fazer O curso com o Iraí Lá na Fields Não Quem fez foi minha esposa Ah, foi isso Então você não chegou a tocar Com o Tocar Discos? Cheguei a tocar com as BDs 250 da CCR Olha que legal Pô, tem a MK aqui, cacete E o Mixer E o Mixer Berserk Que, aliás, tinha uma promoção Que era do programa da Sei lá Sound Factory fez uma promoção Com um negócio desse Mas eu não ganhei o Mixer Então eu comprei Claro que eles vão dar Um modelo mais top Mas A Sound Factory Que tinha um clube Que tinha loja de discos E aí tinha loja de equipamento Isso, exatamente Aí tinha uma promoção Eu não ganhei da rádio Aí eu comprei Se bem que essas promoções Que os caras faziam aí Era foda, hein, velho? Eu vim dizer que era carta marcada Não sei de nada Não sei de você que tá falando O Oswaldo vai vir aqui No Batendo Prato Você vai perguntar pra ele Isso aí, hein? Eu não Você tá louco? Não, eu vim dizer Eu não tô falando Mas eu tenho um amigo Mas eu tenho um amigo Que se chama Vital Que ai, ai, ai Esse daí Dava prêmio toda semana E continua sendo meu amigo ainda Sim Então vamos lá Bom, já falamos aqui das dificuldades Já falamos como o cara se organiza Mas e aí, Anderson Põe uma trilha aí pra gente Põe mais uma música E por quê E aí Vamos lá E aí eu quero saber de você Nesse hall de dificuldade Porque aí a gente quer ficar Atormentando a sua vida Porra, essa Deixa eu ver Tá aqui nesse disco Joniel And Safoni Que é uma paulada Eita de Eita de acho Ó, o cara tem aqui Um Excel Record Índice da Paradox É, então Seleção e repertório Renato Lopes E Filipe Croso Esse era do programa Da rádio Da 9FM Logo depois que deixou De ser 9FM Record Toda sexta-feira Às 22h E era naquela época Que o Renato Estava no Senhora Kravitz Kravitz É, esse lance aí Nunca pude ir lá Mas tudo bem Eu sei que os caras Sentavam a mão Se você fosse lá Começava a enxergar Ui, ia ver estrela Tá, não Pula essa parte Eu achava muito louco O programa E aí Agora você falou Vamos fazer o Batendo Prato E aí Falei, putz Tenho que Porque eu tive uma época Que eu gostava Só de coisas Pesadas Assim, né E o Johnny L Tá entre essas coisas Aí, lógico Eu ouvi Mas você é um cara Bem eclético, né Você gosta de várias Várias pegadas Ah, então Quando você é adolescente Em vez de eu ter Ido pro lado Do Rock'n'Roll De ouvir as coisas pesadas Motorhead Sei lá Essas pancadas Eu fui pro lado Mais underground Da música eletrônica Então em 92 Putz, 93 Comecei a frequentar A Sound Factory E ferrou de vez A vida Porque Olha aí Marquinhos, né Que era o Marquinhos Da disco mania Antes de virar o Mark Então Putz, sei lá Ele tocava o Prod O Alternate O Ramiris Tinha um Meu, muitas coisas pesadas Naquela época Entendeu? Esse é o Tchú Então eu gostava Dessas maluquices Que eu ia na matinê Da Sound A matinê que ia até Quase meia-noite Essa era a matinê Que a sua mãe pedia Pra você curtir, né? Ela nem sabia Qual é que era A primeira vez Que eu fui numa balada Aliás Mãe, tô indo no shopping Tô indo no cinema Primeira vez Que eu fui numa noitada Na Overnight Eu falei pra minha mãe Que ia dormir lá Na casa do Roger E aí a gente foi pro Overnight Porque aí Eu já tinha feito amizade Com a galera Com os caras E aí Tipo Eu era menor De 18 anos Olha só E como é que um cego Ia entrar Sendo menor Só se fosse amigo Dos amigos Tá ligado? E aí foi exatamente O que aconteceu Olha aí E aí Na Sound também Eu fui na rádio Ver o programa Ouvi o programa Não era Book Rosa Era Book Blind Isso Book Blind Aí Eu fui na rádio Eu vi o programa Ao vivo lá Na metrô E aí o Marquinhos Perguntou Vocês querem ir lá? Ah, queremos Então quando eu chegar lá Na porta Fala que você é camarada Do Marquinhos Aí já era Nunca mais parei De Na Sound Factory Então é isso O Nova Dance Era um programa Muito legal E o Renato Lopes E o Camilo Rocha De vez em quando Também dava as caras Lá nesse programa Boa, boa Era bem divertido Muito bem Bom, as outras dificuldades Que tem aí na pegada E o CD? Como é que você organiza o CD? A hora que você quiser Você já pode Cortar aqui Pode, pode mudar É que eu tô tentando lembrar Como é que para a música Pera aí Eu sei Deixa eu ver Pera Eu sei Ah é, né? Tem um hardware aqui do lado Que parece que não enxerga Esse povo que parece que não enxerga É embaçado O CD é o seguinte No vinilzão Eu podia marcar lá Do A e do B E podia colocar o nome na capa Depois de um tempo Eu comecei a ficar esperto Eu escrevi alguma abreviação No selo do disco também Para fazer referência Aquela capa Porque vinha um safado E trocava O disco com a capa Entendeu? E aí eu dançava Aí eu comecei a Sei lá Que nem Nova Dance Colocaria alguma coisa Com ND A e B Aí eu já sabia que Eu Tava Colocando aquele disco Naquela capa certa O CD complicou Porque eu só podia Escrever na caixa E o CD tem muito mais música Sim Especialmente depois que Os players começaram A tocar em P3 Aí dançava Mas você Você tentou fazer esse lance De colocar uma faixa Duas faixas Ou você sempre quis Usar aquele CD Coletânea mesmo Com um montão de músicas Não Eu comprava algumas coisas Em loja Nas lojas De venda de MP3 Chegava a gravar CD Com duas músicas Esse aqui é o meu single Tá ligado? Para me Me garantir Sim Porque do mesmo jeito Se alguém trocasse o CD De capa Já teve uma oportunidade Dessa aí não? Ah Toda hora Especialmente em evento social Que eu toquei bastante tempo Em evento social Ah Se do nada O cara chegar Ah meu Agora faz aquela Seleção de anos 60 Aí eu pegava O disco Entrava na caixa Do Die Straight Aí depois Mas você nunca tocou Música errada? Putz Uma vez eu dei um Moisés Numa pista Que me falaram É Me falaram Era um baile de dança De salão Você falou agora Um pouco que isso é eclético Eu e a minha esposa Camila Haruma A gente foi contratado Para fazer um baile De dança de salão Aí eu falei Para a mulher Meu O que que toca Ah vai tocar Forró Vai tocar Azuki Foxtrot Putz Falei Honey Vamos a caça Vamos descobrir Que raio de música São essas Aí beleza Cara Foi uma experiência Bem legal Porque eu acabei Gostando pra caraca De Azuki Mas especialmente Do baile Tinha o momento Dos tangos E eu errei a faixa Quando eu errei a faixa Minha sogra Estava trabalhando Nesse buffet Ela chegou Meu O que você fez aí Abriu um buracão Na pista Eu falei É que eu Perdi o CD Então Eu também já dei Um Moisés Fatal Porque dança de solão É o seguinte Você vai seguindo Playlist A galera Tá lá Pra dançar Entendi Quase nunca O negócio Fica vazio Porque quando é banda A banda ainda faz intervalo Mas dança de solão Com música mecânica O DJ Tá lá Sei lá 20 horas direto E aí Eu toquei o tango errado Era pra tocar Peraí Deixa eu lembrar Acho que era Bajo Bajo Tango Club Negócio assim Acho que eu errei o nome Da banda E pra aguçar Essa sua memória Você toma ômega 3 Todo dia O que você faz Cara já fui melhor Nesse negócio de memória É Toca uma música aí Porra Vamos pensar Depois o Johnny L Que representa a minha fase Underground Não esquece que agora Você tem um hardware aí É Pois é Tá levantado aqui Esse né Isso Então espera Espera Então enquanto eu procuro aqui Eu vou falar da memória Já fui melhor Já decorei muito mais números de telefone Mas depois dos smartphones Fiquei um pouco preguiçoso É verdade né Fiquei um pouco preguiçoso Os telefones Putz Era algo que Mas você sabe que ó O telefone da Alvernight Eu lembro até hoje 692 1070 É Você lembra que era na Juvenal Parada 35 Lembro Lembra Eu lembro da Water Claro 66849713 Ou a Juvelina 23 E lembra Lembra o telefone de outra Casa Noturna aí? Não Mas de rádio eu lembro alguns Mas telefone de rádio? É Então vamos lá Vai Rádios Do Jovem Pan 252 6456 252 6456 Muito bem Ah Do Transamérica eu não lembro Porque uma época ficou 0800 Depois 0900 Aquele 789 Não sei o que É Pode querer É putz Você vai ficar triste Se eu falar que eu não lembro da metrô 252 6098 Não E depois era o 31713388 É Mas eu lembro da 9 FM Record Aí tem o da 97 2 Não Da 97 eu não sei Não Mas eu lembro da 9 FM Record Que essa foi a rádio Que era o 241 0706 241 0706 Que era o dance Tinha um programa O Dance Line É Então esse aí era o Dance Line Caramba velho É Peraí que eu tô tentando achar o Ramires aqui Brecha com Mina Você nunca deu Nadia De errar o nome Deixa eu lembrar Não Eu fui um cara Fui um cara sossegado Acho que por ter estudado em colégio de freira Eu fui calmo Tive poucas namoradas E as alunas O que que tem as alunas? Elas foram sossegadas também não? Nem todas E como é que você sabe Aê charnata Não Porque a galera falava Meu Olha essa música aqui tá de rosca viu Batendo o prato hoje Eu batendo os dedos ali no teclado O cara parece que não enxerga Parece que não enxerga Dá licença viu É que eu acho que tá como DJ Ramires E não como Ramires Então pera Pera que eu vou chegar lá Vou chegar lá Vou chegar lá Obrigado pra galera que colou aí no chat Que eu fiz uma pequena divulgação aí no meu Facebook E no Instagram Só pra quem puder fazer Uma pergunta aí pra ele fizer Mas esse programa Será exibido no dia 6 de agosto Deixa eu ver se é dia 6 de agosto Deixa eu dar uma olhada aqui na minha agenda Aliás nós estamos com uns lags hoje aqui na transmissão Porque não era pra estar fazendo transmissão Mas dia 6 estará tudo normalizado Deixa eu ver quanto que vai passar o seu programa Posso ver? Vê aí Então vamos lá Vai falando da sua música aí É o Ramires Esse doido Não sei muita coisa sobre ele Mas esse é o Ablando Tocava na sound Também representa a fase que eu fui lá E aí eu falei dos discos piratinhas né Tinha aqueles The Best of Mob The Best of Ramires The Best of Alternate TV Vários desses Que eu comprava lá Comprei na Discomania Você lembra de uma loja chamada Tower Company? Opa lembro sim Comprei bastante com o Neno lá na Tower Depois quando a coisa melhorou um pouco No meio dos anos 90 Eu e o Roger Esse meu amigo que eu já citei que foi do colégio Ele saiu primeiro da escola Começou a trabalhar E a gente ficou nessa Meu como é que os caras fazem aí Pra tocar as músicas juntas e tal E a gente começou a virar rato de rádio A gente ia muito em rádio Pedir prêmio? Não A gente encheu o saco Querer conhecer locutor Pronto é isso aí O seu programa é dia 6 Certo? Dia 6 de agosto É Mesmo cachorro louco E você consegue ver o chat da BAM E teclar e falar com o pessoal ou não? Não Não? Por que? O robôzinho não fala? Depois vamos fazer o teste Então é o seguinte Se ele não conseguir A gente dá um jeito E a gente responde aí Você faz a pergunta ao vivo E o cara responde Aqui é tecnologia pra tudo Cara É isso aí Então Aí Vou falar um pouco Dessa história do Do Roger Que é esse meu guia da escola Ele saiu primeiro Ele era um pouco mais velho Aí ele começou a trabalhar E aí a gente começou A visitar pra caraca As rádios A 9M Record Tinha o Esquentando os Pratos Do Guedes A gente conheceu o Guedes Não Esquentando os Pratos Aliás Muita gente acha que O nosso programa é uma É uma cola É uma cola É exatamente Aliás o formato é completamente diferente É nada a ver Exatamente Mas não era um programa de entrevistas Não mas Você sabe quantas pessoas Já vieram aqui falando Pô vamos aqui no Batendo os Pratos Isso Isso Sendo que o nosso Batendo Prato É apenas um Batendo Papo É simples Né Então Aí a gente ia lá A gente conheceu O Alexandre Medeiros Nessa época Que esteve aqui Depois o Fora do Air Falou que lembrou de mim Que eu ia lá na rádio Aê O grande programador O Boca Sim O Boca chegou A ser da metrô também O programador Chegou e o Boca Sabe o que ele faz atualmente? Hã? Ele é Booker De uma agência de DJs Da Plus Talent E nós queremos trazê-lo aqui Mas tá difícil Vai ser muito bom Vai ser legal Não vai? Vai ser legal O cara lançou muita música aí no rádio É então Aí a gente ficava lá na Lá na discoteca Lá com ele Conversando sobre música É E era legal E era legal Porque ele mostrava as músicas Para a gente Chegou esse promo aqui Da época que as rádios recebiam Chegou esse promo aqui Vai entrar essa música Na programação Então a gente ficava sabendo das coisas Hã? Tinha ganhado a Aqui né E tinha ido para fora Representar o país Sim E aí eu cheguei para a Rose Que era a telefonista da rádio Falei Meu A gente quer conhecer esse tal de Iraí Campos Quer conhecer esse tal de Iraí E a gente perguntou para ele Ô meu A gente não enxerga A gente queria ser DJ Aí ele foi o primeiro cara Que falou Acho que é possível Vai que vai dar certo E aí A gente Começou a buscar isso A gente conheceu a galeria Não sei como o Roger De fundo Mais uma aí da minha época revoltada GTO Elevation Você lembra do GTO? É porque a revoltada é boa Você pintava o cabelo também não? Tinha umas tatuagens Eu fiz isso uma vez Minha mãe quase me matou Eu falei para uma tia do interior Que era meio louca Eu falei Ô fulana Queria pintar meu cabelo Ela falou Tem uma tinta vermelha aqui Nossa senhora Não por acaso Hoje estou de vermelho Não por acaso você está de vermelho Aí Como você sabe que você está de vermelho? Porque hoje eu uso um aplicativo Que você põe assim na roupa E ele fala Sempre que ele consegue Sempre que a luz do ambiente estiver acesa E ele enxergar direito Ele fala para mim a cor da roupa Olha que legal Então Aí a minha tia pintou meu cabelo de vermelho Quando a minha mãe Eu estava de férias no interior Quando eu botei para São Paulo Ela ficou super feliz Aí eu fui lá na sound O Mark falou Pô que legal meu Tinha que ser o Mark Ele achou legal Então Aí O Iraí deu estoque para a gente Meu Acho que um cego pode ser DJ sim Não sei o que Ele chegou a comentar Inclusive que tinha um cara Que tinha ido para uma das finais Do James C Um cego Inglês lá Aí eu fiquei com aquilo na cabeça Aí em 92 A gente começou Sei lá Como o Roger descobriu Que lá na 24 Tinha lojas Tinha lojas especializadas Em música eletrônica E a gente foi lá E eu me lembro Do primeiro disco Piratinha Eu vou carregar aqui O que era O que tinha no meu primeiro disco Piratinha Enquanto toca esse GTO Eu tenho esse disco até hoje Mas você ripou? Esse Piratinha Não rippei do Pirata Eu rippei Comprei a música depois Mas É uma pergunta idiota Agora 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 Exatamente Porque os 12 polegadas da música Eu nunca vi Literalmente Eu tenho um Piratinha ali Que eu tenho uma música Bonita para caçamba Que é uma É uma baba Velho Return to Innocence Deve ser Será eu? Do Enigma? Do Enigma Não 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 É quase Quase nessa leva Só tem na porra do Pirata Velho Não é uma baba É uma lente É muito louca Vou te mostrar um dia Return to Innocence É uma música mais lenta do Enigma Não Mas não é Enigma Não Tá Então pulou essa parte Aí A gente foi lá A gente entrou na loja Com 10 reais Cobreza master Né cara E aí tinha que comprar Pera aí Deixa eu lembrar aqui É G Pera aí que eu tô lembrando Onde é que tá a música Aí beleza A gente entrou E o cara E o Neno começou a mostrar Uma porra de coletânea Nossa Tem essa Tem essa Que legal Que legal E aí Meu Que disco comprar agora Com tantas opções É A gente comprou Tá aí de fundo Ó É Smash É Turn it up Uma coletânea Que tinha Gino Latino DJ8 Tinha Tragic Error Sim Tinha Housemaster Boys House Nation Ó Era boa a coletânea É Esse disco eu guardei Eu tenho ele até hoje Esse piratinho eu tenho Então o Gino Latino Lembra a época Que a gente começou A comprar os discos Na 24 A gente comprou pirata Por Xblen dos anos A coisa melhorou Por Xblen dos anos Por muito tempo É Posso colocar na sequência Depois Qual foi o primeiro 12 que eu comprei Qual? De um cidadão Que já Eu encontrei ele aqui Outro dia E eu vou te perguntar Mesmo de cara de pau Você estava trabalhando E ganhou dinheiro Sua mãe te deu Você fez economia Não Eu tinha um trampo De meio período Você lembra uma época Que havia umas etiquetas Com dados Para colocar em talão de cheque Você chegou a ver isso Etiquetas? É Era uma etiquetinha Bem pequenininha Que você mandava alguém imprimir Tá E já vinham todos os seus dados Entendi Aí você colava aquilo E assinava Você fazia isso? É Eu trabalhava Para uma pessoa Que fazia isso Olha só Então esse foi O meu primeiro trampo Do Roger Para a gente comprar Equipamento e disco Que da hora A gente estudava de manhã E trampava disso aí À tarde E aí a gente Ia lá na 24 E depois de tanto Juntar disco Meu O que a gente vai fazer? A gente começou a comprar dólar Olha A gente estava em 1994 E estava naquela Aquele momento político Que o país ia mudar De URV para real O Fernando Henrique Que era ministro Sei lá do que lá Ele que criou Essa tal de URV Unidade real Unidade real de valor Unidade real de valor Aí A gente A gente falou Meu O esquema é comprar dólar Porque a hora que a gente converter A gente vai ter mais grana E a gente comprou dólar Para caraca Para comprar Uma Polivox Uma potência Existe esse equipamento ainda? Putz A potência existe As BD Não sei Acho que não mais Tem aqui no museu É que os equipamentos Ficavam na casa do Roger Porque A mãe dele Era um pouco mais Flexível Não É que ele morava Numa casa muito maior Podia fazer barulho Morava em um apartamento Com a minha mãe Um apartamento pequeno Entendi Aí Vou colocar aqui De fundinho T99 Esse foi o primeiro Doze que você comprou Que aliás Já era velho Que eu comprei no Updance Já era com o senhor Mark Ah que legal E aí eu perguntei Meu Não tem nada aí Umas poladas Mais antigas Ele falou Ah Tem isso aqui E tal E aí Volt 99 Esse tu também tem até hoje E a sua mãe Achando que você ia chegar lá Com o Roberto Carlos Com o Vando Nossa Ela ficava desesperada Já já a gente chega Nos treinos Para o campeonato da Curto Antes Ela ficava louca Ela não te levou Para psicólogo Para saber se você estava bem Não Ela queria que eu fosse Alguma coisa de verdade Na vida Mas Mas porra Ó Deixa eu te falar aqui Um negócio aqui O Marcelo Ant Ah tá Pensei Ó Amigo Anderson É um grande historiador Da música Pergunta para ele Se todo DJ Que está começando Deve fazer o mesmo Procurar saber De músicas De outras décadas Só pelo que você está mostrando Aí já passou aqui Várias gerações Né Posso Posso ser mal educado Pode Obrigatoriamente Caralista É ser um mal educado É Porque meu É Eu pelo menos acho Porque aí você vai ouvir Um outro cara tocar Você não pode falar Pô Ó o som do cara aí É ruim O som do cara não sei o que Um cara mais dessa antiga Pô Não estou gostando Dessas músicas discos Esses breaks Esses funk Por que disso Tem toda uma história Quando os caras Citam o Malcolm McLaren África Bambata Que nem já foi falado Que várias vezes Malcolm McLaren Foi empresário Do Sex Pistols Quer dizer Os caras Tem muita bagagem Então eu acho que É obrigatoriamente Meu Eu falo isso Bato nessas técnicas Nessa técnica Com os alunos que eu tenho Que eu falo Amigo A gente precisa De um diferencial Que é a música A gente nunca vai poder Olhar a pista Eu falo A gente tem pelo menos A obrigação de saber De onde é que vem o que Então Eu sou chato Que os caras Falou Ah o Calvin Harris Ah o David Guetta Amigo O David Guetta Também não está aí Por acaso Ele foi DJ de hip hop 20 anos de residência Lá na Na França Em clube para 50 pessoas Entendeu É O cara hoje está aí No Na baba aí Do quiabo louco Mas assim Tem uma história Por trás disso Ele não está O David Guetta Não está aí Porque ele é o cara Então Existe por que Você saber Que o David Guetta Está ali Calvin Harris Eu até nem sei Nada dele Mas assim O David Guetta É um exemplo Então eu falo Para a galera Meu pesquisa Porque esse é Seu nosso diferencial E sei lá Quando eu falei Para a Camila A minha pessoa Eu falei Honey O O O Bunnies Falou que eu vou Ajudar ele a fazer Batendo Prata É uma responsabilidade Desgraçada Porque Ele só recebe Os caras lá Eu falei Cada vez mais Eu vou ter que Me aprofundar Nesse negócio Do passado E para mim Ela falou Responsabilidade Ele não manja Porra nenhuma Você está lá Para fazer Essa parte Então isso é muito louco Então Se o cara tem que pesquisar É Marcelo Amigo Não sei Se você pesquisa Se você não pesquisava Por exemplo A galera Nos anos 90 Tinha uma facilidade Desgraçada DJ Sound Que ficou bastante famosa Mas antes disso Eu ouvi falar De uma tal De Melody Makers Que o tal Do New Music Express O NME Que era um folhetim Sei lá Coisas importadas Que havia tudo escrito em inglês Além de eu não saber Falar inglês Eu não podia ler A revista física É A minha fonte Naquela ocasião Era a rádio Hoje a gente não pode Mais se basear na rádio A rádio é que se baseia Então Então Quando Com o advento da internet Eu comecei a achar o máximo Eu mesmo Poder entrar num sebo virtual Pesquisar música Aquele site Eu nem sei se a pronúncia é correta Ou discogs É assim mesmo que fala Cara Cada um fala Uma coisa Eu falo disco ou dis Mas tudo bem É chique Não Mas eu falo discogs Que é como o meu software lê Sim Meu Isso pra mim É um must Tá ligado Porque eu entro lá E posso pesquisar A ficha técnica do cara Coisa que eu nunca pude ler Aliás A galera brasileira Precisa dar mais dados Dos discos Quando vocês cadastrarem lá Porque não é tão bom Quanto os estrangeiros Em que sentido? Não tem tanto detalhe técnico Vixe Os discos gringos O cara fala Quem foi o tecladista O cara que tava no sintetizador O backing vocal O cara Vocal de apoio Isso é muito louco Eu também sou meio Meio fissurado Não sou como alguns caras Que já vieram aqui Que os caras sabem Os caras sabem muito Chega a ser até chato Daqui a uns 20 anos Eu chego lá Chega a ser até chato Porque a gente não sabe É então Eu fico com inveja Falo Porra o cara sabe isso Porque Já preparou outra música O cara pode ler É então O Tinaninane acabou Bom Vamos falar do campeonato Da curto Da extinta curto circuito Sim Na Eduardo Koting 1178 Você sabe que é lá Hoje em dia né Não Não sei Não sabe Não Tô brincando Ah eu sei Mas eu sei Não porque eu fui lá É o connection Ah é lá que é o connection Lá que é o connection Eu já ouvi falar Desse connection Mas Você nunca foi Não sei qual é o tipo De conexão que rola Mas você já foi Nesses rolês tipo Connection Não Nunca Não Ia se sentir Meio que cego Em tiroteio lá Ou não Ou sei lá né É como eu falei Pra você Como eu fui Como eu fui criado Em colégio de freira É Esse lance de casamento Pra mim namoro Era um negócio Tipo Nossa Era não É né Porque sua mulher Tá vendo Não Tanto é que Apesar de cego Eu já errei uma vez Casei uma outra vez Mas Tipo Eu tive sei lá Três namoradas Na minha vida toda Então Você fala do connection Mas pô No connection Não é pra você ir namorar não Cacete Tá doido Eu sei Mas eu sou um cara Sou santo Tá ligado Então peraí o santo do pau oco É que a gente já volta aqui Batendo o prato hoje em especial Com o nosso Entidade Nosso segurança Nosso mestre Nosso professor aqui Da DJ Ban Electronic Music Center Do curso para deficientes visuais Anderson Farias Que a gente volta rapidinho Pan TV A TV da música eletrônica Batendo o prato DJ Pan Hoje é o batendo o prato Da inclusão Bons termos não Chique Nossa senhora Opa E aí Uuuuh É na verdade A música tá do meio Que o Hot Kill continuou Ele gravou aqui Pode deixar Pode deixar Pode deixar Deixa daqui mesmo Deixa DJ Ice Disco Call Sampleando o Fox Get Up De 1978 E o que que tem a ver com Com o campeonato Então Aí o Roger e eu compramos É até engraçado você falar Sampleando Porque aí não é Sampleando Aí é pegando a porra toda Logo É ele pegou o refrão O uuuuh Ali é Sei lá Pega tudo É não sei Então desculpindo o Sampleando Ele chupou ali Não sim Tô zoando Então pega tudo Então aí a gente comprou O par de CCE E começou a treinar lá Com os discos piratas A maioria de discos piratas Os 12 que a gente conseguia Comprar E Um belo dia na UFM Falaram do tal Do campeonato da curto Aí tinha que mandar Uma fita cassete Putz meu Isso é raro hein Mandava a fita cassete Pro campeonato A pobreza era máster Eu gravei um set Caramba A gente falava Bloco de meia hora Eu gravei meia hora De um lado da fita O Roger meia hora Do outro lado E a gente levou lá Caramba E podia ser assim? É Quem que a gente Encontra lá No negócio Mas era assim mesmo O nível De pobreza Que em vez de gravar Duas fitas Grava uma só Eu e o Roger Gravamos uma só E quem a gente Encontra na hora De entregar a fita É Beto Keller Olha aí Que a gente já conhecia Da rádio Betão É o seguinte Cara Não deu pra fazer Duas fitas Aí não Os caras vão lá Na rádio Pega aí a fita Dos caras Eles pagavam 15 reais de entrada E a gente E a gente ficou Aguardando Aí um dia Ligaram Aí rolou uma peneira Uma peneira mesmo Tipo sei lá Campeonato de Futebol Parece mentira Mas foi primeiro de abril De 95 Caramba Todo mundo entrando Na curto circuito Meio dia É mó engraçado Você entrar numa casa noturna De tarde E lá todo mundo Querendo seu espaço Ao sol E aí qual que era O Vagnão Aquele Que algumas pessoas Já falaram Que ele Escolhia uns discos Nada a ver E era verdade Ele dava umas músicas Nada a ver Lógico Era música eletrônica Mas eram músicas Que às vezes Uma era muitíssimo Mais rápida que a outra Pra ver qual que era Tipo o Snap com Com o Tilton Club Não Não era bem assim Tipo o Snap com Frequency É então Mas naquela época A gente não tinha como Usar os recursos de CDJ Que você enganava Ali de 10% 16% Era na Tecnix Detalhe A gente treinava Em casa com a CC Aí o Berserk Chegou lá Era um Gemini Um Mixer E Tecnix Não sei que modelo Putz Aí beleza Aí a gente passou Por essa seletiva A gente passou E o resto Hoje em dia Os campeonatos São assim Você prepara o set Você tem lá 15, 20 minutos Pra se apresentar Naquela época Você ia pra curto Dava 1h30 da manhã Casa lá Lotada Alguém cantava o microfone E a partir de agora A primeira eliminatória Do terceiro campeonato De viradas a curto circuito Vem aqui o Bunnies Aí ele soltava um disco E falava Tó A próxima música é essa Ele que te dava A galera que te dava o disco E aí numa dessa Eu vou procurar Inteligente no formato Porque ele já sabia Das músicas que eram legais Ali pra casa Ou não E que não ia casar Ou não Porque as vezes Não rolava Ele te dava um DJI's Pra tocar com o Wigfield Ah é Não, mas peraí Mas ele sabia que as músicas Rolavam na casa Não, não Não ia ser uma lâmpada Que o cara chegasse Não, não Não tinha essa de lançamento Eram os negócios Que tocava Porque a curta Era uma casa Que tocava tudo Tinha o momento do pagode Tocava lá Os Malícia da Vida Matéria Prima E tocava E ele deu uns desses Aí pra vocês Não, não Era só música eletrônica mesmo Melonense Houseguer Mas eu tô procurando Bom, aí o DJI's Beleza Foi um desses cidadão Isso que é um cara multimídia Ele fala comigo aqui Tá E foi pego de surpresa Hoje pra fazer o programa E ainda tá procurando Na música ali Só no dedinho ali Aí Beleza O Wild Child Experience Peraí Tô chegando Tô chegando Cadê? 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 Bem no W, né, amigo? Você também Bem no W É Super legal Vamos lá Show? Quase Olha aí Tem 50 bilhões de músicas Do Wild Child Peraí Oferecimento de homo Branco que a sua família merece Dando um branco aqui no ar Isso Ah lá Rolando de fundo Jump to my beat E aí Beleza, né? Isso também rolava no campeonato Então era assim Era no meio do baile E era muito louco Porque a galera Vibrava de verdade Porque Você até levava uma torcida Mas a galera que tava lá Sabia das músicas Que aconteciam na casa Aham E aí você tava lá Você só pôde A galera só pôde Levar set preparado Na final Aí numa desce Eu saí Dei uma sambada lá Com o infeliz Do DJ Ice Não gosto dele até hoje Como se ele tivesse culpa Nem me conhece Que faixa que é? Não, esse aqui é o Wild Child Que faixa que é o do DJ Ice? DJ Ice é aquela One, two, three, four, six Sei lá Eu tenho ela aqui Mas não quero tocar Ah, e eu Calma, não sei o que É Não quero tocar Porque eu não gosto daquela música É, bom E o Roger foi Pra caramba O campeonato foi de abril Até novembro É E na final O Roger tocou Aí o Child Jack Spirits Aí na final Eu fui hold de DJ Eu que separava os discos pra ele Porque aí Eu saí fora Ele continuou Nas eliminatórias Como você parava? Você já tava reservado E você só entregava pra ele Você entregava pra ele Olha, nessa ordem Pra não dar aquele lance De troca capa Então Sim, sim Os caras deixaram Ficar Você lembra que a curta Tinha aquele palco, né O palco grande A galera tocava ali E eu fiquei do lado dele Separando os discos E aí tocou Wild Child Jack Spirits Tocou Meu, eu sei que ele usou Uma música de Lembra do Tech Team Aquele Who They Are This Sim, sim, sim Tinha uma versão Que ela começava lenta E virava um hardcore Ele usou essa música Como transição Pra poder chegar nos jungles Aí ele tocou Johnny Jungle Tocou várias Várias poladas depois É Deixa eu só ver Se é deck 1, deck 2 Deck 2 Vamos lá Ctrl Shift E aí Ele Foi vice-campeão Olha aí O Roger foi vice-campeão Caramba Acho que você tinha que trazer ele Pra fazer o Batendo Prato Vamos trazer Vamos trazer ele Pra fazer o Batendo Prato Com certeza Aí, meu Saiu na DJ Sound na época Ganhou um mixer Gemini Finalmente a gente teve acesso A um equipamento importado O Antony Garcia Tá aqui no chat Olha aí Olha aí os caras Que tão vendo você Abracinho, Antony Ele disse que aqui O disco é o caos Sample do Fox Get Up Mas não é isso Que ele não gosta O que ele não gosta É o outro É o outro É o outro Essa é a que ele tocou É A que ele não gosta É o outro Eu acho que é Não sei Qual que é Também Essa história de pesquisar a música A gente não lembra também Muita E aí, filhão Você já tá procurando Uma outra música aí? Já Muito bem E aí, tá O Roger foi até a final Ganhou o Gemini Que ele foi vice-campeão Primeiro ganhava um par de Techniques O segundo o Gemini Terceiro lugar o Sony O V4 O V6 O V6 É, o V6 Alguma coisa que eu nunca tive E do quarto em diante Um adesivo da rádio Ah, então Aí E tinha que vender os ingressos Pra levar a galera ou não? Não, não, não Não precisava vender nada Se levasse torcida E quem ganhou? Não lembro Não foi Antes disso Teve os famosos campeonatos Que participou aqui Participou o Patife Participou o Acácio Moura Que foi campeão de um deles Mas Desse aí Putz, me desculpa, hein, gente Se alguém famoso Saiu desse campeonato E a burrice Olha, isso daí é É mancada É bullying É bullying É você, tá vendo? Isso aí você está Fazendo Anti-inclusão Né? É, então É isso Aí beleza O Roger ganhou Isso aí era 95 A gente continuou insistindo Nisso mais um pouco Até 98 Fazendo festinhas A gente Fez algumas coisas De festa beneficente E tal Não sei o que É E aí, meu Em 98 Eu resolvi Que eu tinha que Prestar o estibular É Aí eu casei também Nesse ano E minha primeira esposa Não entendia nada disso Não gostava E eu brinco Que tem uma fase Da música pra mim Da música eletrônica Que ela é meio nula Na minha vida Algumas coisas Eu até tenho Inclusive Hoje a Camila Harumi Minha atual esposa Que ele já falou aqui Ela teve aula Lá na Fields E depois vocês se conheceram Depois a gente se conheceu Muito bem A Camila é o meu case Quando eu preciso saber Qualquer coisa ali Entre 2000 e 2003 Aí, Rani Essa música aqui Do Gigi D'Agostino É mesmo de que ano Esse Lasgo Sei lá Qualquer coisa Ah, ela é A enciclopédia do negócio Que legal Eu tenho uma parte Da música eletrônica Na minha vida Que ela é meio Meio apagada Olha que legal aqui O Guilherme Bastos Acabou se pronunciando Aqui no meu Facebook E ele Ô, Ban Que música que é essa Eu tô achando Que o cara tá perguntando Alguma coisa Não, mas ele tá assistindo O programa A música que o Entidade Tá tocando agora É Will Child Experience Isso Jump to my Jump to the beach Jump to my beach É Will Child Experience Vou ver se eu pego aqui Vou postar um no chat Pra você ali, tá Fala aí, Anderson O que mais? E aí, então Aí eu casei Fui prestar esse vestibular Que não rolou Não consegui E consegui esse emprego De informático E aí, paralelamente Ao emprego Eu continuava fazendo Festinhas e tal Mas com um pouco Menos de gás Porque minha primeira esposa Não entendia nada disso Tá aqui, ó Aí Guilherme, já tô colocando Aqui no chat Aqui, ó Coloquei aqui pra você No Facebook mesmo, cara Aqui é tudo rápido Aqui a gente faz tudo Aqui ao mesmo tempo, viu? Exatamente E aí? E aí? Pera Pera Você já perguntou pra algumas Pessoas aqui Se elas têm uma música Número 1 Sim Eu tenho uma música Número 1 Qual que é a sua música Número 1? A música que começa com Ah, é? Eu amo essa música, cara Eu já sei porquê Por quê? Daqui a pouco eu vou te explicar Vixe Então vamos lá É, mas Aliás, ó Outro dia eu vi o Acácia E oferecendo um lote de discos No Face Amigo, se alguém tiver um 12 Dessa música Eu compro esse vinil Ah, é? O The Cromps? Você compra? Eu comprei esse Collision Mix Aqui no iTunes Mas não é essa versão Que eu quero Eu quero aquela das explosões Que é a mais bonita Ah, aquela que é pop É, é isso E essa aqui não tem Aquela introdução Caramba Mas como foi esse remix Original Que tem umas versões Boquetas pra caramba Lá no iTunes Essa foi a mais próxima Do original É verdade Mas essa é a minha música Número 1 Quer dizer que você gosta De fogo na bomba então Pó, pó É, mais ou menos Mas é isso Eu tenho uma música Número 1 Que é o Raining Round The Promise Que legal Eu já chorei Ouvindo essa música Eu já dei risada Sério? E eu nunca toquei isso Nunca mixei isso Com nada É uma boa oportunidade Mas eu sei por que você gosta Dessa música Já já você vai saber mais Então conta Aí foi indo Aí beleza Aí tem essa fase Meio apagada Aí em 2004 Começou a rolar Um descasamento Certo Eu Simplesmente saí fora Falei Meu Não vou mais morar com você E eu fui embora Sim Fui morar sozinho Em São Caetano Que era onde eu trabalhava É E aí nessa época Eu li Uma entrevista na internet Que a Camila Camila Harumi Deu pra um portal Voltado pra pessoas Com deficiência E eu falei Meu que louco Uma garota cega Que fez curso pra DJ Justo com o Irae Campos Na verdade Ela foi aluna do Akin Mas afinal Era a escola do Irae Eu falei Putz meu Que louco Eu preciso encontrar Essa garota Mas na verdade Não tinha pensado Nada ainda Putz Será minha namorada Não sei Liguei lá No escritório Da Filho Não A gente não pode Dar o contato De ex-aluno Especialmente Pra quem nunca Estudou aqui Como vocês são chatos E aí Lá nessa empresa Que eu trabalhei Um cara Tinha dado aula De informática Pra Camila Um outro cego Aí eu falei Meu Tô atrás de uma cega Que diz que Fez curso pra DJ Ele virou pra mim Ah Você quer Tá falando da Camila Harumi Eu dei aula pra ela Em 1997 Olha aí Na época Que ela estava Fazendo esse curso Pra DJ Ó Por que você gosta Essa música I promise you Não I promise you Ah Vai dormir Não tinha pensado Nisso Não É I promise you Aí beleza Aí ele Simplesmente Pegou o telefone Ligou pra casa dela Falou com o irmão dela Ele falou Meu Vai te ligar Um cara aí Doido Que também gosta De música eletrônica E ele Também é DJ Liguei pra cá Isso foi em 2006 Já estava morando Sozinho Casamento Eu continuava casado No civil Mas tinha uma namorada Tipo o meu passado Porque eu não morava Mais com ela Sim E aí liguei pra Camila Em outubro de 2006 Aí a gente trocou Uma ideia Ela falou de algumas Coisas que ela tinha De música e tal E naquele mês Eu ia tocar na rádio O Joaquim Gentilmente Nos cedeu o espaço Dele na Energia na Veia Olha só Aí eu falei pra Camila Pô você gosta do Joaquim Ela falou Ele foi meu professor Na Fuse Eu falei Então Se liga que quinta-feira Quem vai fazer o set do Joaquim Seremos o Roger e eu Inclusive vou pegar aqui Uma música que é muito legal Que é da época que a gente foi lá na rádio A gente tocou ela nesse set Aí beleza Aí agora eu vou falar pra você Eu tô com mania de olhar aqui Mas Tipo Não pega nada Tá É só porque eu Fico assim mesmo Achando que eu tô vendo A tela do computador É Vamos lá E aí eu abri o set com isso aqui Eu abri o set com isso aqui Tem o set gravado até hoje A hora que o Silvio Ribeiro fala A partir de agora o set do aqui Dá play aí Anderson Putz meu É mais emocionante E eu já tinha ouvido o Guedes tocar isso várias vezes O dia que eu tava na rádio Meus 15 minutos de fama ali Tá ligado Eu tocando essa música Falei meu E aí Muito doido A minha mãe vai me visitar E fala Eu trouxe a fita Em 2006 A minha mãe Eu gravei O teu programa na rádio E putz Pra mim foi o máximo Tá ligado Minha mãe que É Me ajudou com várias coisas De marcar os discos em braile Ela tinha gravado Ela me ouviu na rádio Olha que legal Então a gravação que eu tenho Em fita cassete Da minha apresentação Da minha apresentação na rádio Foi minha mãe que fez Olha só E não é uma surpresa? É Olha aí Eu só falei Eu falei Ah mãe Vou tá lá na rádio Esse horário A frequência é essa Eu deixei o rádio dela sintonizado Mas tipo Nem pega nada Mas foi um orgulho pra ela também Pô Meu filho vai tocar na rádio E tal É Mesmo que aquilo nunca mais Viesse repetir ou não Sei lá Mas ela tava lá curtindo Aí eu falei no final Aquelas histórias Mandar beijo pra quem Não sei o que Eu falei Ah vou mandar um beijo aí mãe Insistir tanto com essa coisa de DJ E hoje tô aqui na rádio Que tipo Meu É a rádio que toca música eletrônica Sim Com certeza Mas é a rádio que a galera pode ouvir Os DJs tal Os programas Os DJs internacionais Que hoje tem vários lá Então é a rádio Entendeu É que a gente pode ouvir Então eu estava lá Eu estive lá Foi uma hora No programa do Akin E ele perguntou Vocês fizeram curso? Não Akin A gente nunca Nunca fez curso E lá A gente foi tocar com o mixer Tascan E o Pioneer 1000 Nunca tinha chegado perto daqueles Aqui falam antes também O Rogério Que depois fazia o personagem O Epifânio No programa do Palhacinho Ele que ficava fazendo a troca No Kill aqui Porque eu não estava ligado Como é que fazia Como é que mexia nisso aqui Entendi É eu tinha na minha casa Um mixer Behringer Nunca tinha tocado num Pioneer Aí ele falou Meu No CDJ Você conhece? Ah o CDJ A gente tem o 200 em casa Já tinha saído Há muito tempo Das BD Já tinha ido pro Pioneer 200 Falei O CDJ A Pioneer é legal Porque é padrão Os plays estão tudo lá No mesmo lugar O básico é fácil Sim E o mixer era um Tascan Eu nunca Que aí já não é tão Não era tão básico Não é tão comum Exatamente Aí o Rogério E aí a gente tocou Não sambamos nenhuma Ainda bem Ó O set foi legal Teve RJ and Fabry Teve I Like o Kill 3 Beat E você disponibilizou Vocês Vocês né No caso Disponibilizaram pra Na época Numa comunidade do Orkut Ah Olha só E o Soundcloud não tem? Pra galera ouvir? Tem Soundcloud Ou o YouTube De repente não tem DJs Camila Com dois L's e Anderson Se não me engano É esse o nosso Soundcloud DJs Camila e Anderson Com dois L's e Anderson Acho que é esse o nosso Soundcloud Muito bem Tem ali sim esse set Muito bem É bom Aí beleza Aí depois a gente ligou pra Camila de novo Ô Camila aí Você ouviu o programa Ela falou Meu que legal Vocês estavam num lugar Que eu também sempre quis estar Não sei o que E aí a gente chamou a Camila pra 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 ensaiar Pra fazer uns treinos Umas viradinhas com a gente Isso já no começo de 2007 Aí a gente conheceu a Camila pessoalmente O Roger e eu Aí Num dado momento ali Naquela passagem Do começo de 2007 Até o começo de 2008 Foi inevitável É brega Mas eu vou falar Foi inevitável Não me apaixonar por ela Porque Tipo meu Pensa que louco Você poder falar pra sua mulher Olha essa virada aqui Olha o que o DJ tá fazendo Olha que louco Esse disco Não sei o que lá Ela falava de quando ela ia na Na loja lá Comprar disco com o Iraí Ou seja Se completaram né Putz É literalmente A gente falando dos mesmos assuntos Aí a gente começou a ir na Spirit of London Chegava lá 10 da noite Saia 9 da manhã Entendeu Porque a gente queria passar por vários palcos Pra ouvir os caras É Então foi muito louco Eu tava E não rolava uma sacanagem lá Você queria ir lá pro outro palco Lá e os caras levavam você pro palco errado Você acha que eu ia num festival Que tem sei lá Eles diziam 40, 50 mil pessoas Você acha que eu ia sozinho? Não Ia com uma turma que a gente tinha Eu e a Camila Estavamos juntos Mas a gente falava Fulano Tal hora Na Big Bang House Que era uma das pistas Vai tocar Fulano Vai ter o crossover Do Júlio Torres Que depois eu conheci aqui E tal Crossover vai tocar tal hora O Guedes não sei onde No palco No backstage Lá no palco principal Vai estar o fulano Tal hora A primeira que eu quis ir Tô saindo fora Tô saindo fora Vou pedir o divórcio E já era Tô no amor da Camila Básico né A mulher deve ter ficado Super contente Ela ficou tão contente Que o meu divórcio Saiu agora em 2015 Caramba Através de um processo litigioso Porque ela Não teve boi Não teve Não gosto de música Mas não vou dar boi Não A minha primeira esposa Eu não gostava de música não É então Exatamente Aí não rola E qual que é? Falando em música Que é o nosso batendo papo Que tem trilhas E que a pauta é a música Que música você vai tocar agora? Fala aí pra gente Espera Aqui eu falei De algumas coisas Que eu me emocionei Pronto Vai tocar o que aí agora? Vai tocar Tocar rock set Spend my time Pode ser Não mentira Não mentira Mentira Pediu tocou aqui Oi Boa noite O invasor desse planeta Não se você quiser que eu toque Rock set Eu tenho aqui Mas não vou tocar O batendo prato é seu Você toca as músicas Nós já influenciamos alguém aqui Tocar música? Não não Só no Marnell Que você deu uma brincada Que você falou O batendo prato é seu Mas eu vou É então Bom Aí Não mas eu não influenciei Eu falei que a música Que ele tava tocando Era ruim Não era isso? Mais ou menos De quando eu comecei A namorar a Camila pra cá Peraí que eu tô procurando O Carlos Dallanesi Ah tô esperando Enquanto isso então Vamos aqui ó Vamos fazer uma ligação Aqui para a central Vamos ligar pro CVV Alô CVV Bom aí o que aconteceu A Camila tinha um contato Num buffet E a gente começou A gente começou a fazer umas festas Ela nos infiltrou Num buffet Que é muito difícil Você entrar num buffet E aí foi lá nesse buffet Que a gente fez várias festinhas juntas E numa dessas festas Eu falei pra ela Meu Ontem lá naquela festa No buffet Não preciso fazer o comercial agora Eu virei pra ela Porque Era muito difícil pra mim Estar sendo um casamento E chegar numa mulher de novo Era muito estranho Eu falei pra ela Meu E a mãe dela sempre tava com a gente Porque ela era a nossa motorista Era no carro da mãe dela Que eu punha os equipamentos Entendeu? Falei Meu Quase te agarrei lá ontem No buffet Mas a tua mãe tava perto E eu acho que ela tava perto Não vi Ia ser meio tenso Aí depois eu falei pra ela Então meu Queria namorar com você Realmente eu pedia Esse é o batendo prato Mais romântico Que nós tivemos aqui Olha É sério Enquanto você tá escolhendo Música aí O Bril Você conhece? Bader Nights Bader Nights Chegou aqui no chat Perguntando Se você não pode tocar Robertinho do Recife Baby Dodge Nylon Essa eu não tenho Cara Essa eu não tenho Tá falando de música aí Ô Bril Tá difícil de achar música aqui Parece que o cara não enxerga Essa eu não tenho O que nós temos então aí? Vamos lá Peraí Não cheguei no carro da Alanesa Você não chegou no carro da Alanesa ainda O cara tava lá no W Ele foi lá pro C Aí depois Caramba velho Vamos lá Vamos lá Achei Achei Achou? Então vai Toque Aliás O Carlão É um dos É um dos que Fala da sua lista De DJs Que de repente Você gostaria de conhecer DJs e locutores Que você Teve aí O prazer de conhecê-los Através do trabalho Que você desenvolve Aqui na banda Guiborato Eu vi É que tem uma música Do Guiborato Que eu vou tocar depois É Carlos Dalanese Eu vi na metrô Com um fulano Chamado Paulinho Vironese Mas você Putz De Paulinho Vironese Lógico que eu lembro Então Carlos Dalanese E eu conversei lá No Batendo Prato Do RMC É verdade Inclusive falei pra ele Que a primeira Spirit que eu fui Foi pra Pra vê-lo Vou falar Vê o show dele E tal Aí Que mais? Você é o único Cara que quando O pessoal fala Tem pavê Aí você Não adianta Fazer brincadeirinha Pavê ou pra comer? Pavê ou pra comer Tá aí de fundo O Carlos Dalanese E o Fabio Castro No Matter Muito legal Essa track Bom Aí o que eu estava dizendo Aí eu realmente pedi A Camila e namoro Mas você não sabe Via MSN Ô louco 25 do 7 De 2008 Às 21h50 Caramba Então vai fazer 7 anos agora Vai fazer 7 anos Esse mês E saiu o divórcio Então a gente vai fazer Um Um riscafato Aqui neste lounge Dentro em breve Ah é? Não tem a data ainda Nós vamos fazer Putz Eu estou falando isso no ar É Pega nada Pega nada Mas a gente A gente tira a festa Do baile ruim E põe a sua Isso Então Aí beleza Aí a gente começou A namorar E aí várias coisas Né meu Várias músicas A gente Ela falava Pô eu gostava Dessa música Que falou também Rony Às vezes é um Hero Dance Um negócio Que não dá a ver Assim Ela é fanzona De W Muito fanzona Quando eu mostrei Para ela um 12 polegadas Do We For The Redoubt Que eu tenho Ela falou Pô você tem um 12 Do W Eu nunca tive um 12 polegadas Eu falei Ah mas esse aqui Era da ZYX Music Da gravadora Né Aí Muita música Assim A gente tem em comum Hoje em dia E com certeza Carlos Dallanesi Será que alguém Já teve músicas Eletrônicas Como tema de amor Cara Porque É meio pesado Né Sei lá É Pesado Pelo menos Os casamentos Que eu fiz A galera Que é My Girl Tantations Que é Coisas mais românticas Né Ainda não peguei Você é românticozinho Ou não? Na medida do possível Eu sou Românticozinho? É Na medida do possível Na medida do possível Na medida do possível E aí Você já está preparando Outra música aí Para você não deixar Um buraco aqui Né Tá louco Hoje eu batendo o prato Com mais buraco É Tá louco É porque o cego Não está vendo Essas coisas Que mais? Vai preparando a música Então E aí Você parou com a sua história Não chegou até o Até onde nós estamos Cara Aí beleza Comecei a namorar Camila A gente foi fazer a faculdade De gestão de eventos Nós nos inscrevemos No primeiro DJ Test Em 2008 Juntos Certo Muito louco E estar num campeonato Para DJ Com uma mulher Da hora Para isso E O que acontece aqui Não sei O software Deu pau Deu pau? Sério? É mais ou menos Quer que eu dê uma olhada? Não 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 É Tá Funcionou de novo Você viu? Foi? O poder da visão Fui só e dá uma olhada É Quem é é né Desculpa aí É Aí beleza A gente foi pro DJ Test 2008 É Não aconteceu nada Foi muito ruim Por que que foi muito ruim? Por que? Que depois eu salientei Pra caramba Com os meus alunos No futuro Nunca tinha visto Os equipamentos Nunca tinha chegado Perto dos equipamentos Que estavam lá na ICE Uma casa na Zona Norte Que eu nem sei se ainda existe Sim Tipo sei lá Tinha poucos meses Era tudo novinho Na casa Um DJM Sei lá qual Era o Pioneer 1000 MK Não sei o que também Ah lógico né meu Os caras Cheguei lá na casa O DJ Tava usando o esquema Pra tocar Que ele levantava Os faders aqui E esse não era o meu costume Meu costume era usando Usar o fader O crossfader Aí beleza Tentei fazer a primeira virada Rolando no break Tô vendo que Tô ouvindo que a música não sai O cara chegou pra mim Amigo tem que aumentar Aí tipo A primeira errada Eu já tinha virado Aí já era E o cara que tocou Depois de mim Ele arregaçou Ele tocou com 4 decks Um tal de Matheus B Matheus B Que é lá Parceirão do Ilan Lá do sul né E O cara tocou com 4 decks Ele arregaçou Eu falei Bom Perdi pra um cara Muito bom Aí a gente Saiu do campeonato E Fomos fazer essa faculdade Aí A gente viu que tinha Faculdade de gestão de eventos 2010 A gente não se inscreveu No DJ Test Porque a gente tava estudando 2011 A gente se inscreveu De novo Em 2010 A gente não passou Na votação popular Ou seja A gente não chegou nem A disputar o campeonato Mas 2011 Era um negócio Muito louco Porque você tinha que mandar Um vídeo de você Mixando E manipulando os equipamentos E aí foi legal Porque eu me apresentei E tal Sou cego Não sei o que E o cara Pôde então ver Que era um cego Fazendo ali Manipulando Aí você Fazia uma viradinha E mandava pra eles Aliás Isso daí foi depois Do ano que a gente fez O primeiro campeonato De viradas da BAM Que era em vídeo É Foi depois Foi depois Daquele cara que Ganhou ganhando Tocando o RPM Isso Mal com Garota de Berlim Isso A mixagem do cara Na harmonia Inclusive O cara é bom Aí beleza A gente mandou esse vídeo E aí 20 de setembro de 2011 Foi a seletiva Antiga BAM E aí Eu dei um H Será que eu posso contar No ar Lógico que pode Agora pode Será que a galera Vai porra Vai Conta logo Na verdade Eu liguei pra BAM No sábado Atendeu um tal De Denison Aí eu falei Amigo Você vende aí Um toca disco Fulano de tal Vendo Tô indo aí buscar É Aí Mostrou Fulano que me atendeu Mostrou o equipamento Aí pagou Parcelou Não sei o que Aí a Camila Pô Mas você não é o Banes Que você se apresenta Como o William Pra cliente Né Aí Ah O William Tal Não sei o que Aí a Camila Já se ligou Que tua voz Era a voz do rádio Aí ela Pô Mas você não é o Banes Não sei o que Não sei o que Ah sou eu Ah então A gente ouviu o Metrotec O Cucu Loco Aí eu virei pra você Falei Então cara É mentira Eu não vim aqui Só comprar Estocadista Eu vim aqui Porque terça-feira Tem a seletiva Do DJ Test E eu preciso conhecer Teu estúdio Aí eu te contei a história Falei Deu uma sambada Feia em 2008 Porque eu não tenho Equipamento Pioneer Não conheço Equipamento Pioneer E eu Aí você Gente Gentilmente Nos levou lá No estúdio O que que tinha lá Era o DJJMC 2600 O que que tinha lá Não lembro Putz Mas sei lá Aí você me mostrou Aí você explicou pra mim Aqui o negócio Da curvatura Do crossfade Eu falei Ah então foi por isso Que eu me ferrei Em 2008 Aí que eu me liguei Aí eu Beleza Na terça-feira Chego eu lá É Raul Vax Raul Vax Que é o sobrenome Raul Vax Exato Ele dangou Dentro do estúdio O cara te dá Qualquer música Fala Meu Você tem que Equilibrar o BPM Dessa com aquela Você sabe quantas músicas Você tem que tocar aí Rapidinho Não Não tem ideia Não Mas Então vamos lá Nós já estouramos aqui Você pode preparar uma E a outra Já vai pra encerrar Então pra você Já escolher o bonito Aí o Vax chegou E falou pra você Vai Você tem que mixar Ele dava as músicas Pra vocês tocarem Igual lá no Vagnão Lá na curta Mais ou menos isso Mas eram músicas EDM Dance Music Isso Não Isso sim Isso sim Mas música que eu não conhecia Não podia pensar o break Não podia Era só deixar um compasso Tocando Não dava pra ver visor Não dava pra ver nada Não Os pretos CDJ Zero Exatamente Aí Literalmente zero Aí Eu fiz a mixagem Consegui fazer direitinho A viradinha Que eu podia chamar de virada Certo E rolou Aí o Dango falou assim Meu Já te conheço do outro campeonato Lembro de você Vagamente Mas é o seguinte A primeira seletiva Não é em São Paulo Se eu falar pra você Que você passou Você vai Falei Onde for Ele falou É na Nix Em Caraguatatuba Aí eu falei Mas aí Passei ou não passei Ele falou Você vai estar lá sábado Com a gente Só que eu saí do estúdio E não podia contar pra ninguém Porque ele primeiro Analisou a dificuldade Puts O cara é cego Como é que ele vai Até a praia Pra tocar Então Eu fui um dos poucos Que saiu do estúdio Já sabendo Entendi É verdade Porque só Não dava pra falar Pra todos Porque como era uma peneira Ia ter que falar pros outros Então você foi privilegiado Rolou uma Rolou um Lava jato com o senhor Isso Aí beleza Eu saí Aí foi quando você falou Meu Você já toca Teve alguns cegos Que já procuraram a escola aqui O Marnel que deu aula Mas você não quer vir tocar Quer vir dar aula pra gente Eu falei Eu não Eu falei Eu não Ó De fundo aí um William Arraine Sabe quem é o William Arraine Ou não Sabe né Opa Então É o W do W Em homenagem a Camila Harumi Vai aí um William Arraine Ó Olha aí Aí sim Fazendo a linha Pra hoje Ó Festinha em casa Sexta-feira né Aí beleza Aí Olha Sexta-feira eu digo Nós estamos gravando esse programa Pra você que Pegou aí Não sei de que lugar Aí beleza Aí eu saí do estúdio Aí você mandou essa Quer vir dar aula aqui Eu falei Eu não Na minha cabeça era o seguinte Quem sou eu Pro Banes Da rádio Do Metrotec Dos E-First Do Playcenter Me convidar pra vir aqui Aí eu fui empurrando isso Com a barriga por bastante tempo Barriga eu tenho Pra empurrar Aí em 2012 Eu colei lá na band E eu falei E aí Banes Aquela história lá do projeto Você falou Quando você quiser amigo Aí eu virei pra você E falei Meu Só tem um problema Eu toco de bicão Eu não sei o que é um compasso Essa tal de barra Nunca ouvi falar Eu conto o tempo De forma toda errada Eu preciso da teoria Pra poder ensinar Aí você falou Então você acompanha A aula aí Com o Will Aí é tipo Já meteu o cara na fogueira Não sei se ele já tinha dado aula Pra cego ou não E aí você me meteu Numa turma Eu e várias pessoas Que enxergam Pra mim não foi totalmente ruim Porque eu já tinha noção Quando ele falava O fader O flat Eu não sei o que Eu já tinha ideia Deixa o mixer em flat Não sei o que Eu já sabia de algumas coisas Mas foi ali Naquele curso da BAM Que eu aprendi O que era o compasso Uma barra Ou seja Teve a didática A didática do negócio Porque eu tinha entendido Ouvindo os mestres tocarem Que toda vez o cara Encaixava a música No mesmo lugar Lá no começo dos anos 90 Falei meu Então isso é mais ou menos fácil É só copiar o que o cara Tá fazendo E tinha as tais viradas marcadas Que a gente falou bastante No Bater no Prato Do Marnel Essa música encaixa com essa Sempre os DJs fazem isso aqui Então a minha ideia De tocar era essa Era de copiar o Guedes Copiar os caras Que eu ouvia É não vou dizer Que eu copiava o Mark Porque as viradas do Mark Não dá pra copiar Não dá Você pode pegar as coisas Tudo igual Que não dá As mesmas multas Não rola Não rola Não rola Aí beleza Aí foi a partir desse curso Que você falou assim Acompanha o curso Até onde você quiser Quando você achar que deu Deu Eu acompanho o curso inteiro Que eu não fui beso Exatamente Aí beleza A gente lançou o curso E aí lá da faculdade Em julho de 2012 E aí lá da faculdade Teve o lance Uma disciplina Que chamava Captação de recursos E aí eu virei pra você Falei Banes Vamos usar aí Uma tal de lei De incentivo à cultura Vamos Pra conseguir um patrocínio E trazer a galera Pra fazer curso aqui Sem pagar Aí você falou Banes Não manjo disso Mas se você Tá ligado Vai embora Ou seja Você me deu carta branca O que é muito legal De nós falarmos Do ponto de vista De empresários Que confiam na galera A gente fala de empregabilidade Do cara que vai trabalhar No escritório Mas dificilmente A gente tem carta branca Pra ter ideias Pra fazer as coisas Tá E você me deu Uma carta branca Naquele momento Eu falei pra Camila Agora eu tenho Um lance de gratidão Com esse maluco Que eu preciso fazer Esse troço Dar certo O primeiro edital Que a gente se inscreveu A gente não passou Eu caso me matei E que a gente fez o projeto Via Skype Foi muito legal isso E aí em janeiro de 2013 A gente passou a primeira vez No programa Vai Aí eu falei Tá pago Agora Agora não devo mais Poucos alunos Hoje de manhã Me ligou um aluno Que falou assim Meu Tô quase conseguindo gravar Uma faixa Eu falei Como assim Ele Ah então É que eu faço Umas letras Quer dizer O cara veio passar Pelo curso E abriu a mente Do cara Que ele pode fazer mais Olha que legal É o Emerson Talvez se esprende Comprou o controlador Aqui Sim Sempre vem com a esposa Isso Exatamente Sempre vem com a esposa Sim E ele rima Ele escreve umas letras E ele falou Meu Vou gravar uma faixa Que legal Fiz uma música Então quer dizer Eu falei pra ele Pô meu Que legal Que depois do curso Te abriu o caminho Quer dizer Talvez se ele não tivesse Chegado aqui É Isso não teria acontecido Então É Eu ainda sou Uma pecinha muito pequena Dessa gigantesca cena De toda que a gente fala Mas esse é o feedback Que eu tenho dos caras Que são iguais a mim Tá ligado O cara é cego E me ligou de manhã Falei Pô professor Eu não tô parado não Eu tenho falado pouco com você Mas eu Olha que legal Tô fazendo as rimas aí Me inscrevi numa fábrica de cultura Pra ver se eu acho um espaço No estúdio Pra Pra gravar Aí eu falei Putz que louco né meu Amanhã ou depois Talvez o cara se lembre Ó Minha ideia A luz né Falar isso pra um cego é engraçado Mas a luz Vem lá na DJ Van Concurso lá Com o Bunnies Então O outro lance também É o lance de você Eu fico muito Feliz Quando eu vejo você Estar conhecendo as pessoas Aqui né cara E de você falar E de você falar Pra essas pessoas Pô eu conheço você Assim de assado E tal E os caras Caramba O cara conhece mesmo E aí O mundo dá tantas votos Que você passou A fazer parte desse Desse crew aí Dessa turma cara né Olha que bacana Pois é né Não é Quando Eu posso perguntar Algumas coisas Que eu acho que tá Dentro do contexto Eu falo Putz que legal O cara vai responder A minha pergunta Tá E é esse lance de internet Que eu citei anteriormente Da Da Discogs né Então A galera que enxerga Sempre tem mais acesso A informação Eu tenho que ir atrás Da internet Então Eu poder hoje Fazer essas perguntas Pra esses caras Putz são Algumas histórias E eu até vivi Algumas coisas Eu me lembro assim Mas hoje Poder pesquisar Pra tentar ajudar A fazer uma breve pauta Que o programa Sempre se perde da pauta Mas beleza Somos assim né Posso dizer agora Hoje posso dizer né O nosso programa Tem sucesso Através das pessoas Que assistem Do jeito que ele é cara É assim Então Aí sei lá chefe Vamos por a última Vamos Vamos por a última Que você já chegou onde Você já chegou Numa parte Calma Porque nós teremos Olha isso Alternate Move my body Olha Aliás é o seguinte Eu vou pedir desculpas Aqui em nome do nosso amigo Mark Que tá programando Uma festa aí E nós estávamos falando Aqui nesse meio tempo Pra ele fazer a pergunta Ele falou Já te mando Já te mando Só que ele tá achando Que nós estamos gravando E que o programa não termina Mas de certeza Ele iria fazer Alguma pergunta a você E aí se fosse tocar O Move my body Que muito lembra ele E putz Seria uma Casou Exatamente Mesmo sem pergunta Mesmo sem pergunta Meu era muito louco A gente ia na Discomania E o Mark chegava Ai fulano Esse disco aqui Chegou dois É Aí tipo Um era dele Aí o outro tava lá na loja Ah comprei Shifex Com o Marks Comprei Tinha aquelas coletâneas Drum and Bass Selection Comprei vários volumes Na mão do Mark Comprei o T99 Comprei o Você tem esses discos Ainda hoje Tenho Olha só É Então Vai ficar pro Gabriel Vai ficar pro filhão Acho que vai Mas eu quero dizer o seguinte Se a gente tivesse combinado Eu ia trazer os discos de vinil Olha Ainda é chato o negócio É Eu ia trazer exatamente Mas como nada é por acaso Exatamente por essa coisa De mostrar como que era A busca em braille Entendeu Pra gente simular Como é que era antigamente Porque eu tenho muito pouco disco Perto de todo mundo Especialmente comparado ao Mark Mas eu ia trazer Algumas coisas de sacanagem Pra falar assim Ó Eu tinha que procurar No case Nessa situação Mas como nada é por acaso Amigão E você chegou aqui na ban Do nada é por acaso E passou a ser professor E passou Em vez de ser Apenas Passou a fazer parte Do clã Dos DJs Os caras conhecem você Os caras sabem como você toca Os caras gostam de você Então isso é Engrandecedor Então hoje também Não tinha que ter combinado nada Era porque era pra conhecer Acontecer É fiquei contente Que eu consegui mandar aqui O meu Running Run Que eu tenho uma música Número 1 Exato Nunca ninguém responde isso Pra você Mas eu tenho E um lance E um lance Que de supetão O cara tava com as músicas aí É me perdi aqui Em alguns momentos Ainda bem que dá pra editar Não ouviu Ficou feio Mas dá pra editar depois Ah você acha que você vai Editar Vai editar porra Depende Aquele espanhol ali Não vai saber editar Caralho O mundo dá tantas voltas Que o espanhol já foi embora Você sabe quem é que você tá fazendo Operação Não tá mais ali O Arec Sabe quem você tá fazendo É o Arec ou o Rafa Errou Vai chuta O Rodrigo não Errou Errou Você já errou Rafa, Rodrigo e Rafa Não Rafa, Rodrigo e TB É ninguém mais Não sei quem mais da banca tinha Vai chuta Da casa É Sei lá Renê Não é Errado Chuta de novo Tiago De Luca Não sei Errou Vai chuta de novo Você Não tô aqui do seu lado Pô Porque eu não vi que você tava aí Foi mal É Sei lá Dani Drisman Você acredita que a sua patroa Que você tá fazendo os cortes hoje Ai meu Deus do céu É porque pra série Ninguém tá vendo mesmo É Os caras nem vão reparar Se a imaginação tem Tá fazendo os cortes ali Direitíssimo Se ela tá focando ou não Em quem tá falando Os cegos não vão ver Mas sei lá Chefe Acho que era isso aí Talvez se eu pudesse Se eu tivesse me preparado Teria sido um pouco mais organizado Mas Ou não Ou não Ou não Não É que aí eu ia pensar Poderia ter criado uma expectativa Poderia Acabei de lembrar que faltou mais uma música Aqui Qual que é Qual que é Vamos lá Vamos lá Agora é a chefe que tá cortando Entendeu Agora tá tudo Tá tudo Tá tudo em casa Vai Então vamos lá Qual é a música que faltaria aí pra você tocar Pra esse programa ser organizado Da maneira que você está dizendo Exatamente Ó Vou entrar na pasta anos 80 É Vou entrar na pasta do Ahá É É E vou tocar a música que Eu já falei isso no RMC Mas pra quem não acompanha aquele Batendo o Prato lá É o seguinte É o Ahá Que a Camila Minha esposa é fã Demais Pera aí É Stay É com S Aqui É Mais uma romântica Stay on this road Ó Seguinte A obstetra falou Prepare um playlist Pra que o parto Seja o mais humanizado possível Na hora que O Gabriel Fosse nascer E deu tudo errado Porque ele resolveu nascer 15 dias antes do programado Meu Você não acredita Tinha um rádio ligado Na antena 1 No centro cirúrgico E eles tem aquelas montagens Aqueles medros Sim E tava tocando Um medro aí do Ahá Mas então seu cabeçalho O que eu tô falando Nada é por acaso Amigão E aí tocou isso Então quer dizer O Ahá Que é uma banda Que a Camila gosta pra caramba Quando ela fez o intercâmbio Ela foi pra Noruega Porque o Ahá é de lá Ela conseguiu nos anos 90 Tirar uma foto com Morten Harkett Que é o vocalista E o Ahá tava lá Realmente eu ouço várias coisas Que não tem nada a ver Como nada é por acaso Até o nosso atraso Feijuzo aqui Porque agora nós temos Pergunta do melhor DJ do mundo Que é o Marco Antônio Mark Que você bem sabe Olha aqui Olha aqui Se tivesse programado Teve pergunta aqui amigo De Silvio Miller É então Ainda bem que eu embassei Cláudia Sef Você tem aqui O Antônio Garcia assistindo E você tem pergunta do Mark Aqui cara Olha aí Antônio Garcia Você sempre acompanhou A tendência dos breakbeats Lembra de vários discos Que você comprou comigo De hardcore e jungle Você ainda tem a mesma paixão E emoção com estilo Vejo que você hoje Faz sets diferentes Você toca drum and bass Nos seus sets cara E aí Quando você desaponta Ao vivo O melhor DJ do mundo Você faz o que Ah Não sei É eu comprei um Enjoy Boom Base Na mão do Mark também Esse disco que eu também tenho Olha aí Puta essa é foda hein Essa é foda hein É Boom Base é Caralho Essa é foda Essa era que eu preferia Tocar no assinal Nossa senhora Ô Mark eu vou te falar Isso eu não tenho Você acredita? Não tem Você não tem o vinil Você não tem a música Não tem o que? Não o vinil já não tem Faz tempo Putz caralho Eu tenho essa música Eu tenho o vinil Duvida você põe Duvida? Não 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 Batendo prata é seu porra Eu não escolheria Eu não escolheria a música Tá mas eu põe Eu põe porque é legal Especialmente porque o Mark Tá apertando Então cara Não acompanho tanto Eu desanimei um pouco Com o Drum Base Em algum momento da cena Lógico que o Terremoto Eu sempre tô acompanhando Mas Hoje eu não conseguiria Mark Trocar Não sei se isso é É muito audácia Da minha parte Mark Mas hoje com certeza Não trocaria ideia De igual pra igual Pra você Como era lá nos Idos dos anos 90 Cara Não Ele citou aqui Que ele teve uma parte Uma parte Como que é que você falou? Que era um tempo Que estava perdido Ele tocou aqui Por exemplo Faixas aqui Como John L É Exatamente E aí ele Era uma época Ah não Você tocou Oh I Like It É isso que você tocou? Não Que eu falei Da época perdida É de 2000 Época perdida Não Não foi na época Do Mark Não senhor Na época do Mark Eu tava bem Então Infelizmente Eu não acompanho tanto Gostaria Ah Desanimei um pouco Porque Exatamente O cara pega Assim Não tô nem falando Mal da galera Mas Que nem o outro Perguntou Ah você continua É bom pesquisar Ah meu Você se esforça Você comprou disco Aí tipo Nesse lance de buffet Por exemplo Vem um moleque Lá com um software E tá tocando Na parada Então Teve uma época mesmo Que eu desanimei Mark Que foi Ó parei de ouvir Dorming Base Nessa época aí 2001, 2003 De 2000 pra cá Mark Foi que a casa caiu Aí desanimei mesmo Caramba Então Infelizmente Mark Desculpa Não gostaria de dizer Isso pro Mark Não mas Você tá sendo autêntico Foi triste Não podia babar um ombro Não Mark Aí o cara me perguntou Alguma coisa Eu não sei responder Não Não tem essa Infelizmente Mas ó A pergunta aqui Se você ainda tem A mesma paixão E emoção Com o estilo No que tange É o disco Que você comprou Coelho Hardcore Jungle O que é antigo Continua Mark Que ainda tem Tem o Mark Que eu comprei Que eu comprei Com o senhor DJ Rap Olha aí Inteligência Que tem no meio De um monte De Drum and Bass Tem uma música lenta Lá no meio Uma música romântica Muito bonita Mas tem tudo Mark Tem o Shy FX Tem o Tenho os Brumb and Selection Tem o Enjoy Que eu já citei aqui Tem uma outra coletânea Que chamava Simplesmente In The Jungle Que eu não vou me lembrar Muito dela agora Mas tem o Mark Os Discs eu tenho Tenho tudo E Se o meu filho Não podia se livrar dele Eu venho puxar o pé Do moleque Porque Achou a música aí Não Ali tem história Não Que tipo Meu Ó Não era programado Você não tá me trolando Que o Mark Tá aí não Deixa eu ver Esse chat É verdade Tá me tirando Como é que eu falo Ele que fez a pergunta Você acha que eu ia Ia fazer uma pergunta dessa E eu vou usar o nome De um cara Que é pouco conhecido É não Sei lá É não Pô Eu sou bem idiota Foi chato Mas é Vamos lá Vou achar o Enjoy Aqui agora Pera aí Pera aí Ah se você não achar Eu que acho aqui Eu não tenho Eu não tenho Você acredita? Não tenho Olha que legal Eu tenho Mas eu vou achar Vamos ver o que acha primeiro Então vamos Tô no YouTube Bista Ah Não é que tem muita música Na letra E Ah eu tô sem internet Aqui você acredita? O meu amigo técnico Deve tá aí O filho da mãe Que ele fala Que tá normal Você quer drum strike Ou quer o bombês? Não Eu quero o bombês Bombês Isso aí Tá rolando É que o começo é bem grave Muito bem É muito foda Comprei esse disco Na mão do Mark Mas é isso aí Mark Pelos discos antigos Eu ainda tenho a mesma paixão Hoje eu vou dar um Que aliás fui eu mesmo Que ripei isso aqui Tá? Hoje eu vou dar um pelé em você E vou levar essa porra aí Esse é do meu 12 polegadas E ripei aqui na banda Então é isso Guardo sim Mas eu desanimei um pouquinho Não vou Quem sou eu pra falar Que desanimei com a cena de drum bass Não mas eu desanimei nessa época aí 2000 a 2003 Tava muito apaixonado lá pela outra E me desliguei um pouco É Tanto é que quando eu comecei De novo ouvir música eletrônica 2005 Era Putz Carolina Marques Aquele The Killer Sound Os negócios Bem comercialzão Meu Pode aumentar aqui Porque essa parte É muito embaçada Eu que vou aumentar Tá eu que eu amarei 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 Ó, ó Alô, alô, alô Tem uma passagem Pra contar dessa música Então fala Se eu me permite Por favor É Já citaram aqui Que pouca gente soube E sabia Que o Marques Marques MS Trabalhou na sound Eu me lembro de um programa Ele e o Marques tocando E eu tenho uma fita cassete Que eles encerraram o programa Aí eu me lembro do MS falando E tocou também Enjoy Bombay Então Eu me lembro disso Também do programa E aí logo em seguida Consegui comprar o disco E era muito doido Pra mim pegar um disco Meu, mas tem pouca música Aí eu tive que entender Que era disco pra DJ Eu já estava acostumado Com aquelas coletâneas Dando-se um livro De 50 mil músicas De cada lado Como assim O Enjoy tem duas de um lado E uma só do outro Gastaram o vinil Pra fazer isso Aí que eu fui me ligar É claro Na época do Bombay Já tinha entendido Mas bem antes disso Quando eu peguei o Apoteose Eu falei Como assim O Fortuna Duas músicas de cada lado Que desperdício de material É Podia ser igual os Piratinha Ou igual o Som Livre Né 60 faixas Não sei o que Mas é isso aí Cara Programa sensacional Nada é por acaso Tá vendo Tá vendo Nós tomemos aí um No Show Hoje infelizmente Mas conseguimos fazer Uma boa Não chorei Não chorou Cara Não chorou Tive vontade É Tive vontade Mas cara Se você chorasse Ainda bem que eu estou De óculos escuros Você não ia saber Que momento Você sabe que momento Eu tive vontade de chorar Sei Dois momentos Um momento que você falou Da sua mãe Que você falou Do Braille E o outro momento que É que você tem ouvido De DJ A voz embargou Não vale Ah seu mala Ó Quero agradecer então O pessoal que participou Do chat aí Nós gravamos esse programa Numa sexta-feira À tarde E a galera até participou Para fazer algumas perguntas Ao vivo Inclusive tivemos perguntas Dessas grandes personalidades Muito obrigado a vocês também De todo coração Que eu gosto de fazer Esse cara feliz aqui Eu gosto que esse cara Vem aqui Esteja sempre à vontade Que ele sempre conheça As pessoas Ele pede para tirar foto Com todo mundo Não tira foto comigo Filho da puta Mas tudo bem Não sei para que Não vou poder falar assim Gabriel Esse aqui é o fulano Nunca vou poder mostrar A foto para o Gabriel Puta E eu te mando as fotos Podia te mandar com legenda Né caralho Não mas eu salvo lá Você manda no e-mail Foto com o Camilo Rocha Aí eu gravo lá Camilo Rocha Data tal Então quer dizer Um dia eu vou poder Printar na tela Ó Gabriel Esse aqui é o Camilo Rocha Em algum lugar ele está aí Isso aí Vai ensinando para o seu filho É isso aí Parabéns Bom então obrigado professor De verdade Valeu Queremos a festinha aqui Que está faltando Opa E queremos Continuar com o senhor A toda prova aqui na BAM Porque você é parte fundamental aqui Um dos alicerces da empresa Continuo captando recursos Logo mais temos mais recursos Mas ô frio da mãe O jeito que você falou aqui Parece que se não captasse Estava na rua Não Se não captasse Estava na merda Porque Na verdade foi uma coisa Uma coisa que eu falei Assim Para mim Quando você deixou eu fazer o curso Para eu aprender de verdade Aquele negócio Eu falei Meu Fiz o retributo de alguma forma Lógico E ter trazido um monte de cego doido Para fazer o curso aí Para mim Porque não era o sonho de um só Você recebeu dois antes de mim Mas depois a gente recebeu 31 Tipo Somos normais A gente quer estar metido Literalmente em tudo quanto é lugar Parabéns Batendo Prato na BAM TV A TV da música eletrônica Obrigado para todo mundo que assistiu A gente continua com a nossa programação 24 horas E fique ligado Porque tem mais Aliás Quinta-feira que vem Nós teremos o nosso mestre Tuta Aqui no Ao vivo Aqui no Batendo Prato Vai ser imperdível Certo Anderson? Vou procurar coisas sobre ele Para ver o que a gente pergunta É isso aí doutor Programa sensacional hoje Parabéns para você meu querido Valeu Fiquem com Deus É isso aí Corta daquele cara ali Que ele é mais bonito